Música Pessoal, boa noite, tá? Eu fiz toda a apresentação, babei o ovo do caramba do Gustavo aqui, e pelo visto foi tudo à toa. Para não perder o hábito, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um boa noite de novo para vocês, e bem-vindo a mais um Vem na Roda, o maior e melhor podcast de ciclismo da internet. Ou seja, além de ser o melhor, agora eu resolvi falar que é o maior também. Mas sabe por quê, galera? Eu estou repetindo isso, o Gustavo vai ficar rindo aqui, mas eu vou repetir, e por que vale a pena repetir. Esse podcast, ele não é feito só por mim, ele não é feito só pelo PC, que aliás, como vocês estão vendo, não está aqui de novo. Mas hoje ele tem um justo motivo, a chuva atrapalhou a vinda dele, então a gente aceita numa boa PC, mas está devendo essa. Mas enfim, o podcast também é feito pelas pessoas que sentam aqui, os nossos convidados, o Gustavão está aqui presente hoje, e por vocês que estão aí do outro lado da câmera, que participam no chat, e como eu falei para o Gustavo, na outra introdução, que não era uma introdução, porque só existiu para nós dois, a nossa audiência é muito qualificada, eu fico impressionado, por que eu falo isso? Todo programa a gente tem uma interação muito maneira no chat, são perguntas, são comentários, que vocês engrandecem o nosso conteúdo, não é verdade? O Gustavo participou muito no chat aqui, então assim, é uma forma, aliás, já emendando, uma forma de vocês ajudarem o nosso podcast a ficar cada vez maior. e nós temos outras formas também, né Gustavo? Uma delas, é a famosa curtida, você já viu um monte de vídeo no YouTube, que o cara fala já no automático assim, ah, deixa a sua curtida, faz o seu comentário, compartilha com os amigos, já sai no automático essa frase, por que galera? Porque realmente é importante, tá? É... Nós que temos um canal, ainda em desenvolvimento, vamos falar assim, o YouTube, ele acaba que não entrega muito o nosso vídeo, não é verdade Gustavo? A gente faz aquilo, você pode ter o vídeo com a melhor qualidade que for, e um cara que tem, às vezes, um canal já mais bombado, o cara bota um vídeo qualquer, e você vai comparar, nível de audiência, e fala, como é que esse cara tem essa audiência toda? Pô, o meu vídeo tá com a produção, um áudio, um vídeo maneiro e tal, é por que o YouTube não entrega, ele simplesmente não entrega, então por exemplo, a maioria das pessoas que me seguem, que são inscritos no meu canal, provavelmente, nem sequer foram notificadas que tem essa live, então a curtida de vocês é importante para o YouTube, entender que esse vídeo é importante, e transmitir para outras pessoas, é a forma de vocês fazerem a gente crescer, além disso galera, assim, para quem produz vídeo, para quem produz conteúdo, o nosso feedback, um dos nossos feedbacks, é analisar esses números, então o número de curtidas, ele me diz, se um vídeo, se um programa foi bacana, ou se não foi tão bacana, se foi ruim, e com isso, eu consigo perceber, aonde foi bacana, fazer mais daquela forma, aonde foi ruim, tentar deixar, tentar entender, o que que, aonde a gente vacilou, aonde a gente pode, às vezes é um assunto, às vezes é a forma da conversa, então a gente vai se pautando, e se moldando, com base na curtida, então, esse cliquezinho que vocês dão, que não cai o dedo de apertar, é importantíssimo para a gente, mesmo se você está vendo, esse vídeo gravado, não é só para quem está na live não, para quem está vendo gravado também, deixa a curtida, porque é importante para caramba, esse vídeo, ele existe, mesmo após a gente parar, de gravar, galera, dito isso, mais duas coisinhas, se vocês quiserem apoiar o nosso canal, vou ser bem breve, porque realmente, eu já falei isso tudo, e o Gustavo já está, de saco cheio de ouvir, mas, se vocês quiserem, não deixa de falar não, fala, se vocês quiserem apoiar o canal, galera, é simples, você tem o apoia.se, barra, vem na roda, é um site, onde você pode, se inscrever, e ali você apoia a gente mensalmente, através de, sei lá, cara, você quer doar um real, não tem problema, você pode doar um real, um real não é nem, um terço de um café, por mês, que eu acho que um café, eu tinha falado cinco reais, outra vez, mas acho que você, você ainda acha um cafezinho, por dois, três reais, mas, menos do que isso, eu duvido, eu duvido, então, um real por mês, cara, é menos de um café por mês, e você ajuda muito a gente, porque a gente pode tentar adquirir produtos melhores, como eu falei, a gente estava tendo problema aqui com a nossa, a GoPro, a gente filma com a GoPro, quem sabe a gente não consegue uma câmera mais profissional futuramente, às vezes a gente tem problema com áudio, às vezes a gente tem dificuldade em trazer um convidado de fora, porque a gente não tem como tirar do bolso, às vezes, muitas vezes a gente tira do bolso, mas a gente não tem como tirar do bolso, às vezes, para bancar uma pessoa que tem um conteúdo, super importante para a gente, para a nossa cidade, para a nossa região, então, é por isso que a gente pede, tá? Se você quiser fazer uma doação mais pontual, você pode fazer por Pix também, nosso Pix está aí, contato vem na roda, arroba gmail.com, contato vem na roda, arroba gmail.com, é a nossa chave Pix, beleza galera? E mais, para finalizar, nossa brincadeirinha de toda a live, queremos te ver nos stories, então, se você está assistindo a gente, cara, faz o seguinte, tira uma selfie, vai lá, posta no teu story no Instagram, e marca, o arroba, vem na roda podcast, e o arroba, canal corre para cá, é isso mesmo, né Gustavo? Canal corre para cá, canal corre para cá, que é o canal do Gustavão, cara, a gente vai repostar os stories, e vamos tentar deixar, a nossa linha do tempo ali, de stories bombando, lotada, para ficar maneiro, galera, dito isso, pô, valeu pelo feedback aí, maior galera colocando, que está funcionando, então, valeu mesmo, estou sozinho hoje aqui, eu e o Gustavo, e vocês podem perceber, que quando eu olho para o computador, para ver o chat como está, eu estou virando as costas, para o meu convidado, isso é um pouco, de falta de educação, da minha parte, o Gustavo já está ciente disso, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou evitar de ficar olhando o chat, toda hora, de vez em quando, eu vou dar uma olhadinha, só para ver se a gente não perdeu o vídeo, como aconteceu, o Gustavo está atento aqui também, mas, vocês vão postando uma pergunta de vocês, que eu vou, em algum momento, eu vou parar, dar as costas para o Gustavo, mais ou menos aqui, e a gente vai olhar, os comentários, e ler um por um, que for possível, tá, e outra coisa, não é só comentar, não, vocês podem perguntar, comentar, ou às vezes também, corrigir um equívoco, que a gente possa ter falado aqui, dito isso, galera, estamos aqui, com o Gustavo Alves, Gustavo, obrigado pela tua presença, eu que agradeço, é, novamente, vou dizer para ele o seguinte, não é agora, que eu vou babar o ovo dele, é o final, o babação de ovo, fica para o final, mas, é, só para vocês terem uma noção, principalmente, quem não é da cidade, a referência, Gustavo, que eu tenho de você, como ciclista, cara, como eu falei já, agora há pouco, vou repetir, mas, para mim, quando eu olho para você, e penso, é, na tua atuação, para o ciclismo em Teresópolis, eu te vejo como um dos pilares, como uma das pessoas mais importantes, para o esporte, sim, eu não estou falando que você, é a pessoa mais importante, porque, eu vejo, muita gente engajada, em fazer o melhor, para o nosso esporte, na cidade, acho isso, um troço de louco, cara, eu, eu acho que, sinceramente, é difícil de você ver, em outras cidades, mas, a gente tem uma interação, muito maneira, entre nós, que queremos, divulgar o ciclismo, queremos fomentar o esporte, e queremos, melhorar a infraestrutura, que a cidade pode oferecer, para a gente, e você, é um desses pilares, mas, a maioria, que está no chat, que é da cidade, te conhece, dispensa apresentação, agora, esse vídeo, vai, acabar, chegando na mão, de pessoas, que não são, de Terezópolis, e que não te conhecem, ainda, pessoalmente, eu vou te pedir, só a gentileza, de, fazer uma apresentação, de você, como pessoa, para as pessoas, se sentirem, um pouco mais, íntimas, de você, e a gente, poder trocar, uma ideia maneira, beleza, vamos lá, boa noite pessoal, tudo bem? Então, primeiro, eu já queria agradecer, a turma aí, que já está participando, aqueles que me conhecem, já sabem, eu sou Gustavo Alves, 53 anos, beirano 54, e, sou cirurgião dentista, formado há quase 30 anos, e, pai do Caio, pai do Felipe, pai do Davi, esposo da Raquel, e, apaixonado demais, por esporte, de modo geral, a gente, tocou nesse assunto aqui, não é o motivo, da conversa hoje, mas, a minha vida esportiva, ela é longa, desde os 7 anos de idade, e, já pratiquei de tudo quanto é esporte, a base da minha vida esportiva, vamos dizer, na fase adulta, foi o triatlon, e aí, o ciclismo vem daí, né, o triatlon, me proporcionou aprender muita coisa sobre ciclismo, ciclismo específico do triatlon, mas que, ao longo dos muitos anos de triatlon, eu tive a oportunidade de treinar muito ciclismo com a galera aqui de Teresópolis, e depois o mountain bike, e, realmente, das três modalidades, é uma das que, vamos dizer, que é a que eu mais gosto, para te ser sincero, ciclismo, me atrai muito mais do que a corrida, e que, do que a natação, então, nem se fala, natação eu treinava, porque eu tinha que treinar, porque era competição, e eu tinha até uma certa facilidade, mas a bike, realmente, sempre foi um, desde garoto, eu não, eu não, competia, mas eu sempre gostava muito, sempre gostei muito de bicicleta, desde garoto, e hoje em dia, meu esporte, principal, principal, assim, na verdade, a vertente que eu estou encaminhando, que é o cicloturismo, tem a ver com o nosso assunto de hoje, e é uma pegada mais light, mais curtição, mas que, tem toda uma história aí, para chegar onde estou chegando agora, e aí galera, o Gustavo já antecipou aqui, o que a gente vai falar hoje, se vocês quiserem conhecer o Gustavo, um pouco da vida esportiva dele, a gente estava falando, que a gente já tem outros vídeos, outras entrevistas com o Gustavo, aqui no canal mesmo, vocês vão achar, na época era eu e o Mauro, que a gente apresentava o programa, aliás, eu vou mandar um abraço para o Mauro, e dizer que, é um convite, intimação, barra intimação, vai escalado já, tá, tá, Mauro, fica aqui publicamente, dito que você tem que vir aqui, sentar com a gente para conversar, mas ele já sabia que ele ia ser intimado, então, não vai ser surpresa nenhuma para ele, mas enfim, e a gente trocou uma ideia muito legal, com o Gustavo, teve uma vez que a gente gravou, com o Gustavo e com o Juliano, e tem bastante conteúdo aí, da vida do Gustavo esportiva, principalmente, e o Gustavo, cara, ele pulou uma parte aqui, do que ele curte muito, mas eu sei, porque eu conheço a vida dele, que é aventura, o cara gosta muito de aventura, muito, né, e, cara, eu acho assim, a gente vai falar hoje, de cicloturismo, galera, cicloturismo, vocês já viram na thumbnail, óbvio, então, você já sabe, que era o que a gente ia falar, mas, é um, seria uma modalidade, não, não é uma modalidade, não é uma modalidade esportiva, não, né, é uma, é uma vertente, né, é uma vertente, é uma, é uma vertente aí, do ciclismo, e que tá, tá em voga, né, tem, 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 tem bastante gente praticando, e que tem aventura, se você parar pra pensar, ela tem o ciclismo, ela tem o turismo, por isso, o cicloturismo, mas ela tem a aventura, de você, é, desbravar caminhos, que você ainda não conhece, de você sair pra fazer um trajeto mais longo, que vai durar dias, eu não sei se, a gente vai, vou te perguntar isso daqui a pouco, mas, de durar dias, e fora de casa, né, e você ter que organizar toda essa logística, é uma aventura, então, Gustavo, eu acho que, no final das contas, o cicloturismo esteve presente na sua vida, sem você perceber, né, é legal, assim, você tocou num assunto interessante, e até gostaria de fazer essa diferenciação aqui. Essa, essa veia aí do cicloturismo, na minha vida, ela começou muito cedo, quando eu tinha 17 anos, eu não fazia cicloturismo, mas eu já fazia cicloviagem, que é uma situação que acaba virando, você acaba migrando pra cicloturismo, a diferença da cicloviagem pra cicloturismo, ao meu ver, é que a cicloviagem, você já fez cicloviagem, você já saiu daqui, foi pra Rio das Rosas pedalando, você fez uma cicloviagem. Você ganha, o teu conceito aí, cicloviagem. Cicloviagem. Correto. Você é um cicloviagante, você saiu daqui, foi a Rio das Rosas, você saiu daqui, você fez uma viagem de bicicleta. E eu, aos 17 anos, comecei a fazer umas cicloviagens, de Belo Horizonte, até o sítio da minha família, ficava em Sede de Lagoas, eram 70 quilômetros de bicicleta. Naquela época, a gente não imaginava nunca, de um dia viajar, mais dias de bicicleta. Quanto tempo tem isso, mais ou menos? Então, isso tem 37 anos, cara. Mais ou menos, né? Eu comecei com 17, tô com 54. Então, aí você vê assim, sabe por que eu te perguntei isso? Às vezes, a gente fica mal acostumado, mas 70 quilômetros nessa época, com o equipamento que tinha, são 70 quilômetros que a gente faz hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem uma evolução nos equipamentos que permitem que a gente alcance distâncias que antigamente era mais sofrido pra alcançar, né? E fora também, ô Gustavo, que hoje em dia você tem uma experiência, 70 quilômetros, pra falar a verdade, é o teu treino de meio de semana, eu tenho certeza disso. Mas naquela época, não. Então, era uma, você tava saindo da tua zona de conforto. Muito, era uma aventura muito grande. E aí entra isso, exatamente, a aventura, que já tá no sangue, né? E aí, cara, você encabeça um projeto de uma rota de cicloturismo aqui na cidade. Fala um pouco pra galera sobre esse projeto, é porque eu não quero falar muito aqui pra introduzir uma pergunta, porque eu vou acabar falando do assunto, eu quero que você fale. O que que é essa rota? Como que surgiu esse projeto? E o que que se trata? E aí a gente começa a conversar. Tá bom. Então, nós estamos desenvolvendo a rota Serra Verde Imperial, é um projeto de uma rota de cicloturismo e aí vem a diferença do cicloturismo pra cicloviagem. O cicloturismo, quando você tá fazendo turismo, você tá fazendo o que? Você gasta dinheiro. Sim. Você se hospeda, você se alimenta, você conhece os lugares, você curte o lugar, você tem tempo, você aproveita melhor. E a ideia justamente é essa, é trazer um novo segmento de turismo pra nossa região aqui que não tem, né? O cicloturismo não tem nenhuma rota na região serrana, não tem rota no Rio de Janeiro, eu acho. Pra não falar que não tem na, existe a rota do sol lá na região dos lagos, mas aqui na nossa região não tem nada. E a gente começou a fazer cicloturismo há uns anos atrás, né? E vimos, eu falei, cara, por que que Terezópolis não faz? Eu tenho esse problema, cara, assim, quando eu comecei a, quando eu vim pra Terezópolis eu fazia triatlon. Eu falei, cara, por que que não tem triatlon em Terezópolis? Não tinha ninguém que fazer triatlon em Terezópolis, no que ela é. Em 1998 eu fiz um triatlon na Casa de Portugal, organizei um triatlon na Casa de Portugal. Aí depois, quando eu comecei só a correr, falei, cara, por que que não tem corrida de trilho em Terezópolis? Vamos organizar corrida de trilho em Terezópolis. Então, assim, eu tenho essa necessidade de trazer pra casa as minhas experiências que eu deixo que Terezópolis tem potencial pra tudo isso. E o cicloturismo foi nessa trajetória. Numa dessas viagens que a gente tava fazendo, eu, Juliano e Renato, a gente fez a estrada real Caminho Novo juntos. Aí eu lembro dessa aventura aí. Foram uns cinco dias viajando e tal, foi a minha primeira cicloviagem organizada por mim mesmo. Falei, cara, a gente tem que montar uma em Terezópolis. E aí, enfim, veio, a gente começou a unir, né, eu comecei a unir na minha cabeça, falei, pô, a gente sai daqui, vai até duas igrejas, duas igrejas, a gente vai lá pra, pra, em direção a Sumidouro, tenta juntar com túneis de Murinelli, depois vai até Friburgo, depois volta pela Cascatinha São Lourenço, tal, não sei o que. Eu falei, cara, deve dar pra unir, deve dar, eu não sei quantos quilômetros vai dar e tal. E aí, cara, num dia desse, sempre tem que ter um maluco pra ajudar o outro maluco a tocar a ideia pra frente, né, sozinho, o cara, aí o maluco, o pai, sempre topa as minhas furadas, né, e a gente foi, fez a união desses trechos pequenos que a gente já conhecia, e não tinha nome, não tinha nada, e quando eu vi que o negócio ia ficar bacana, a gente gostou, fizemos em dois dias o percurso, eu fui atrás da galera que tava afim de ajudar a estruturar o negócio. Então, hoje eu tô aqui representando uma comissão, tá, isso é muito importante pra vocês entenderem, cara, jamais eu vou titular a rota como o Gustavo criou uma rota. Eu tô junto com o Juliano, com o Renato, com o Marcelo, mochileiro, que pra mim é o expoente de cicloviajante aqui da, cicloturista aqui da nossa região, um cara diferenciado que monta as rotas dele, viaja sozinho, acampa no meio do mato, esse sim é aventureiro. E lembrando, mais uma vez lembrando, o Marcelo já foi entrevistado pela gente, tem um episódio dele, lá da época que eu gravava. vale a pena assistir, porque ele conta as histórias muito bacanas, lá da Espanha, Espanha, que ele foi Espanha, Foi, Santiago de Compostela. Então vale a pena assistir pra quem gosta de cicloturismo e é um cara que com certeza tá fazendo um baita diferencial nesse projeto, né? É por isso, Gustavo, que eu falei. O Gustavo, o tempo todo eu tô falando, ele encabeça, encabeça, no sentido que é um, dois, né? Eu sempre deixei claro aqui que você tá envolvido mais que outras pessoas, hoje, hein? Tão abraçando o projeto. Inclusive, tem que deixar muito claro que a Prefeitura de Terezópolis tá ajudando a gente, tá apoiando o evento. O Henrique, que é um dos membros da comissão, é o subsecretário de turismo, comprou a ideia de imediato, ele falou, cara, sensacional, a gente vai ajudar, vamos implementar. Então é uma equipe de pessoas motivadas, esportistas, bem bacana isso, que cada um tem o seu jeito de enxergar as coisas, a gente troca muita informação, né? Vamos dizer, tem o lado que é muito importante para que a coisa se perpetue a longo prazo, que os órgãos públicos estejam apoiando e conscientes do quanto isso é importante para toda a região. E eles estão apoiando? Estão apoiando, exatamente, né? Não, Prefeitura de Terezópolis eu entendi. Assim, as outras cidades, a gente... A rota, ela passa por onde? Ela é Terezópolis? É Terezópolis, Sumidouro e Friburgo, por enquanto. É Terezópolis agora virou a postagem de vocês que criaram... Tem um ramal que a gente chama, né? Mas a gente poderia falar que inicialmente foi Terezópolis, Sumidouro e Friburgo, agora incluiu Petrópolis. É, na verdade, a gente já sempre teve Petrópolis em mente, só a gente só não conseguiu botar Petrópolis dentro de um arco, dentro de um circuito. porque aí ia ficar extremamente pesado o circuito e muito longo. Então, a gente preferiu fazer Petrópolis como um ramal. A pessoa pode sair de Petrópolis e entrar na rota principal que é essa que passa por Sumidouro, Friburgo e Terezópolis. Mas que agrega demais também porque a região é muito bonita. E futuramente, depois que tudo tiver estabelecido dentro desse primeiro projeto, menor, que já são 235 quilômetros, a gente tem intenções de fazer outras alças, ligando e aumentando o percurso. Até porque você pode fazer, não me corrija se eu estiver viajando na Maionese, mas você pode fazer um percurso que é onde vai ter um nível de dificuldade um pouco maior, um pouco maior. E aí, às vezes, uma pessoa de fora, não, Gustavo, eu queria fazer essa rota, mas esse trecho é muito pesado. Não, então você tem aqui uma opção B, digamos assim. A coisa quando eu tomo uma divulgação e fica conhecida, a gente hoje tem, por exemplo, Estrada Real. Você tem a Estrada Real Caminho Novo, Estrada Real Caminho Velho, Estrada Real dos diamantes, não sei o que é diamante, sei lá, Diamantina e chega em Ouro Preto. Tem a Estrada Real um outro trechinho pequenininho lá para cima que a gente... Caminho da Fé, tem o Caminho da Fé que é o principalzão mesmo que é o de Águas da Prata até Aparecida. Tem outros ramais que vem ligando que o Caminho da Fé é o original. E aí você consegue... Aquilo virou um... Tem o Caminho da Fé. Um monstro, né? O que o Marcelo fez mesmo foram 900 quilômetros, cara. Nossa Senhora. Nós fizemos duas vezes o Caminho da Fé, o principal ali, o ramal principal, que é de Águas da Prata até Aparecida, são 315 quilômetros. Entendi, entendi. Mas assim, é que a gente fugiu da questão. A gente já conseguiu um apoio, um suporte dos outros municípios ou a gente está ainda... Isso está sendo um pouquinho difícil de chegar deles abrirem para receber a gente. Sumidouro já recebeu, mas ainda não deu o feedback positivo em relação à permissão da gente poder marcar o percurso lá efetivamente, que a gente está querendo fazer tudo muito certinho. O que você diz marcar, seriam as marcações de tinta... Pintaposte com seta amarela, que é o padrão internacional de marcação de rota, que aqui na cidade a gente... Todo o território de Teresópolis que está dentro da rota está marcado de seta amarela. Percebi isso. Agora, Sumidouro e Friburgo e Petrópolis ainda não, porque a gente não conseguiu essa licença. E mais importante do que a seta são as placas que a gente já mandou fazer, porque aí o custo é muito alto. E aí precisa de um apoio. Eu não posso botar a seta no lugar que o cara vai lá e arranca a seta depois, porque a gente não tem autorização para botar. Então hoje, para que a rota realmente se torne duradoura, para que ela... Eu estou aqui hoje criando a rota. Eu não sei daqui a 10 anos quem vai estar tocando a rota. Pode ser que seja você, pode ser que seja meu filho, pode ser que seja... Mas as prefeituras têm que estar, todas elas... O ideal da rota é que ela transcenda a pessoa que está ali organizando, que vira um organismo quase que com vida própria. Quem está ali organizando é provisório, é temporário em algum momento, outra pessoa vai unir ali e o apoio público é importantíssimo. Mas e apoio privado, cara? Está tendo? Ah, cara, isso aí é fundamental. Eu sou um cara extremamente grato aos relacionamentos que eu tenho. isso aqui que você está fazendo hoje é uma abertura de porta, é uma abertura, sabe? O horizonte amplia demais a partir do momento que você pode falar do que você está criando. E os relacionamentos aqui em Terezópolis que a gente tem ajudam demais a gente. Quando a gente leva esse projeto para qualquer pessoa, às vezes... Estava tomando café com o dono de restaurante, cara. O Moisés ali do Tempero com Arte e com o Alexandre da Ética ali que é outro cara que está apoiando a gente para caramba. O Moisés falou não, eu vou apoiar porque eu estou precisando de uma grana para pagar umas coisas e tal. Falei com o Alexandre, Alexandre, nós vamos dar uma organizada aqui no grupo que a gente tem para fazer um... Vamos levantar uma grana para te ajudar. Cara, isso é muito maneiro do empresariado aqui de Terezópolis. Quando eu corro atrás também de apoio, assim, a gente tem um feedback muito maneiro, cara, um retorno do pessoal. Aí a gente tem o Jorginho Rutherford, ciclista, excelente design, foi quem criou a nossa arte. Aí o Alexei assumiu toda a criação, site, toda a empresa do Alexei que está fazendo. Docs, layout de placa, tudo. Cara, parceiras, todos os dois parceiras fizeram assim, não, cara, não tem que pagar nada. Vamos usar isso aí, isso aí é para a gente. A Unitintas deu as tintas para a gente pintar as setas todas aí. As coisas vão tomando uma dimensão que já, um cara que eu adorei, fiquei amigo dele e tal, o Alex do Hotel Monte Barão. O Alex é um austríaco, está morando aqui em Teresópolis há um tempo, constituiu família aqui, fazia XCO lá, corria XCO na Áustria. É mesmo? O filho dele já está correndo, um moleque de 13, 14 anos de idade, ele leva o moleque para correr em um monte de lugar, leva em pista, leva... Quando ele ficou sabendo, pelo Instagram, ele viu a divulgação, não sei o que, entrou em contato comigo, marcou uma reunião, o cara está patrocinando as placas para a gente, cara. Que maneiro, cara. Entendeu? Ele está construindo um hotel lá em... perto ali da... da ponte do Cartório ali, ali é entre Granja Mafra, ali naquela região e Rio Preto, que ele quer fazer um hotel para ciclista, cara. Que maneiro, cara. Ele quer montar uma pista dentro do hotel dele. Eu já fui lá conhecer. Está fazendo um restaurante bacana pra caramba na beira do lago do hotel. E o hotel nem vai ficar pronto tão cedo, cara. Só que a nossa... Mas a ideia é maniana. A nossa rota passa muito próximo da entrada do hotel dele. Entendeu? E aí ele falou, não, quero apoiar vocês. Pá, botou dinheiro. Isso é uma coisa interessante do cicloturismo, porque o que acontece? É óbvio que a galera que apoia... Eu estava conversando nisso até na sexta-feira com o Fernando. Não é o tal do pai-trocínio. É óbvio que todo mundo tem um interesse e não importa o interesse. Por exemplo, o Jorginho fez não é interesse financeiro. Porque quando a gente fala interesse, né, da pessoa interessada, não. O interesse dele é um interesse pessoal, que é uma coisa que ele curte e ele quer, assim como você. você tem um interesse na rota, o teu interesse é financeiro? Não, não é interesse financeiro. É um interesse pessoal, de satisfação pessoal de você fazer um projeto que você acha bacana. Por exemplo, esse Alex, né, que você falou? Esse Alex, ele é um empresário no ramo hoteleiro que tem um interesse e aí já entra, sim, um interesse financeiro que é, pô, eu quero essa rota funcionando. E aí o maneiro do cicloturismo é isso, porque você mistura ciclismo que já é um esporte que se você for pensar bastante rentável porque as pessoas que praticam ciclismo gastam dinheiro mas o neoturismo que é outra atividade que tem uma circulação de dinheiro muito grande. Então, assim, o cicloturismo e aí que eu vou te perguntar, vou deixar até você falar desse aspecto. Na minha visão completamente leiga nunca fiz um cicloturismo, hoje em dia já sei melhor o que é até por conta desses bate-papos, mas na minha visão leiga era assim, eu pegava, jogava na mala tudo que eu fosse precisar e eu ia acampar. Tipo assim, eu vou fazer, sei lá, 900 quilômetros igual você falou em tantos dias. Na minha cabeça era o quê? Acabou o pedal, sentava em algum lugar, montava a barraca, dormia por ali. É muito perrengue também, né? Então, depois eu percebi que não é isso. Não é bem isso o cicloturismo, né, cara? Então, você tem envolvido aí a recepção do atleta, do turista, do cicloturista naquela cidade quando ele chega, né? Então, você movimenta ali o hotel. Eu tenho estudado muito, pesquisado muito rotas pelo Brasil todo e conversado com cicloturistas de outros lugares e tal e que eu tenho percebido assim, o cicloturista, o raizão mesmo, ele vai para acampar. Mas tem outro nome, não tem? É o bikepacking, né? Bikepacking, acho que é isso mesmo. E aí, assim, você tem que ter um equipamento bacana, uma barraquinha pequena e tal, e tem aquele pessoal que é raizassa mesmo, que coloca os alforges de tubo de PVC, que você vê uns negócios assim, que você faz, nossa, os caras, a bicicleta do cara fica monstro, né, cara? Mas os caras viajam o mundo inteiro assim, enfim. Mas o projeto que a gente enxerga como viável, como que é o interesse que a gente quer fazer ele acontecer, é justamente o quê? Que o ciclista se organiza, ele tem que ter o equipamento, tem que ter a mochila dele, a bolsinha para botar na bicicleta, ou uma alforje, ou mochila, ou levar com um carro de apoio que leve as coisas dele e que ele tenha estrutura ao longo da rota. Então, o nosso projeto é baseado em rotas que já deram certo, é que o cara entre no nosso site, que também o Alexei está fazendo, vai ficar, esse mês a gente já põe no ar o site, e aí ele vai entrar lá e ele vai falar, cara, os caras estão indicando se eu quiser fazer em três dias eu vou fazer daqui até ali, chegando lá já tem essas tais pousadas aqui, isso é importante. Aí eu entro lá, faço minha reserva e eu já estou tranquilo, já tenho onde dormir, se possível, a gente, à medida que o negócio for evoluindo, vamos até cadastrando restaurantes e tal ao longo do caminho, já como referência, que já tem alguma coisa feita nesse sentido, e a gente montou um site que o cara entra lá e ele pode planejar a viagem dele em dois, em três, em quatro dias se ele quiser, uma distância entre um lugar e outro e a relação das pousadas que tem na região para ele dormir. Então, assim, a gente já vai entregar de mão beijada para o cara poder ter esse conforto. O nível das pousadas e o nível da rede hoteleira também é uma coisa interessante. Tem uma turma que a maioria, eu acho, faz cicloturismo, não se preocupa com muito conforto, pousadas simples, com diárias baratas, com um bom café da manhã, em alguns lugares com jantar incluído, dependendo da região. Na nossa rota tem isso, é interessante. Você faz o primeiro dia até Morinelli, você dorme numa pousada que você paga R$75, para dormir e com um café da manhã muito bom, R$75, muito barato. Eu até falei com o dono da pousada que o pessoal fala, você é maluco, vai falar para o cara aumentar? Eu falei, não, eu falei para ele aumentar, eu falei, se ele quiser melhorar o café da manhã dele, por exemplo, botar mais coisa e tal, e se ele achar que isso está onerando ele, se ele botar mais R$5, R$10 na diária dele, não vai ficar caro. Ele só vai estar oferecendo um negócio melhor, entendeu? Por um preço muito justo. Já tem uma segunda pousada no segundo dia, uma pousada no segundo dia que é em Salinas, que é uma pousada maneiríssima, de frente para os Três Picos. Então vamos fazer o seguinte, só para quem está acompanhando a gente, poder, porque eu já vi no chat aqui que tem gente interessada em fazer essa rota. Então o camarada ele chega e ele parte de Teresópolis, é isso? Isso. A saída é daqui de Teresópolis. Beleza. É, pode sair de qualquer lugar, mas nós estamos a princípio saindo daqui. Vamos falar do tradicional, que eu já entendi que você vai ter, por exemplo, são participantes de Petrópolis e tal, mas você saindo aqui de Teresópolis, a recomendação é que a primeira parada seja em Morinelli. Se for fazer em três dias a viagem, a gente dividiu assim, o primeiro dia mais longo são duzentos e quantos quilômetros? Trinta e cinco quilômetros. Quanto de altimetria total? Quatro mil e quinhentos. Quatro mil e quinhentos. Nesses três dias, o primeiro trajeto seria um quantos km? 97. Com o alto clã de altimetria? Com dois mil e três centos, mais ou menos. Ou seja, pesado. É pesado? Pesado. Mas é roladão. Você sobe bem, mas é roladão. Não é aquele pesadão. Tudo bem, mas você está carregando mais peso. Não é igual pegar a minha mountain bike e fazer esse mesmo trajeto. Você vai sofrer um pouquinho mais por conta disso. Então, é interessante que se termine ali o primeiro dia, até para a pessoa poder... Por exemplo, você recomenda sair mais ou menos que horas daqui? Eu acho que saindo por volta de seis, sete horas da manhã é o legal. Para poder fazer uma viagem boa. É muito do ritmo de cada um. Eu acho que dá para chegar no meio da tarde. Eu acho que dá. Não precisa chegar lá. Não vai chegar lá muito no final da tarde. Chega no meio da tarde. Vai depender muito da curtição dele. Isso é importante também. Porque o cicloturista, que eu acho que e eu estou aprendendo cada vez mais, é aproveitar aquele momento. Então, você tem ao longo desses 97 quilômetros lugares que você tem que parar e curtir. Entendeu? Então, assim, aquela foto que você quer tirar, aquele... vai parar para almoçar lá em motos, lá no lugar gostoso. Você vai comer com pressa, não sei o quê. Depois, você tem cachoeira do Ponte de Deus. Você tem... Isso é no primeiro dia? No primeiro dia. Então, no primeiro dia, você já pega a cachoeira? No primeiro dia, a gente pega o interior de Teresópolis aqui e pega essa região toda de plantação ali. Passa ali em Sebastiana. Então, toda aquela região até duas igrejas que a gente conhece. Tem muita plantação, um lugar bonito. O pessoal que vem de fora, eu guiei uma turma de Nova Iguaçu em novembro, o pessoal, quando chegou naquelas plantações ali, eles adoraram, acharam lindo. É bacana mesmo. É lindo. Aquilo ali, quando está tudo plantadinho na fase de começar a colher, lindo, né, cara? Então, assim, tem essa parte até chegar em Soledad, é muita área de plantação. E já você começa a ter vista do Parque dos Três Picos. Em determinados lugares, você já começa a ver Mulher de Pedra, você consegue ver Torres de Bom Sucesso, você vê Três Picos de alguns lugares já. Então, você já começa a ter visão das montanhas. E aí, você vai até Campinas, que já é Sumidouro, e desce para a Cachoeira do Condideu. Essa paisagem, até descer para a Cachoeira do Condideu, se pegar de tardinha, com o sol baixando, como eu peguei na última vez, é uma coisa de novo. o sol na montanha. E aí, cara, o que você falou? Porra, esquecer um pouco o objetivo final, que é chegar em tal ponto, e curtir o caminho até aquele ponto. Se não, você pegava o seu carro e ia até tal lugar. Exatamente. Eu acho que esse é o espírito. Então, a gente que treina muito, eu estou desintoxicando disso. de treinar, e aí, ritmo, pace, quanto tempo. Porque a gente que treina para competir, a minha vida foi toda em cima de competição. Número, cara. Tudo número, né? Cara, o cicloturismo é o contrário. Por isso que eu estou curtindo tanto. Pô, eu fiz um pedal. Teve um dia que eu estava conversando de bateria do Garmin com o Jorginho. Aí ele falou assim, Nero, sabe o que eu faço para a bateria durar mais? Eu boto no modo para ele ficar com a tela desligada. ele desliga sozinho, né? Eu também. Aí eu assim, eu pensando, né? Eu falei, não, cara, calma aí, eu tenho que olhar toda hora para ver a velocidade que eu estou, a altimetria que eu ganhei, e tudo isso, o batimento, não dá para andar com a tela. Aí um belo dia, eu falei assim, fiz um pedal com ele. A gente fez até a volta de Campo Limpo. Eu fui lá e fiz exatamente isso. Chegou no final do pedal, eu falei assim, é engraçado, é uma bobeirinha, mas se sente mais livre, né? De não ficar de olho naqueles números. A gente acabou, foi pedalando, conversando e trocando a ideia, o pedal foi fantástico, cara. Essa história, por exemplo, você lembra bem as épocas que a gente fazia Teresópolis, Rio das Ostras. Você ficava meio que, porra, fiz em sete horas, fiz em oito horas, fiz, sabe? Não era chegar em Rio das Ostras e curtir. Era performance. Performance. Era performance. Então assim, era uma cicloviagem, certo? De uma cidade para outra, mas uma performance. A gente foi daqui a Guarapari, foi uma cicloviagem. Não foi cicloturismo, não teve turismo ali, cara. Era só pancada, era só 30 por hora. Tem que manter média de 30, média de 30. Chegamos com 29,7 de média lá, Zói ficou puto que a gente chegou com 29,7. Tá certo. Entendeu? Porque a média... É um absurdo isso. Mas assim, Zói, pelo amor de Deus, era nada, rapaz, eu tinha que ver, mas com razão, porque ele tinha um propósito. Então sim, sim. O cicloturismo, cara, é outro propósito. Inclusive, assim, a gente vai desintoxicando mesmo. Você vai aprendendo... Pô, essa viagem que eu fiz com essa turma de Nova Iguaçu, isso é outra coisa muito boa. Conhecer gente, cara. É. Entendeu? Você conhece gente pra caramba, você conhece um monte de lugar legal, que você conversa com a pessoa da região, você senta pra tomar uma cerveja no barzinho Aimurinelli, que é do... na esquina, do lado da pousadinha lá, fica ali, troca ideia com o pessoal da região, fica conhecendo as histórias dos caras e tal. Os caras querendo saber o que você tá fazendo. Os colegas novos que você tá conhecendo, a turma nova que você tá ali pedalando com os caras que, de repente, marca uma viagem com os caras que você não conhecia. Você fica muito, fazendo uma amizade forte com uma pessoa que você nunca imaginou que teria um vínculo de amizade. Eu fiz dez amigos novos nessa viagem com o pessoal do Nova Iguaçu, e a gente tá falando direto, marcando viagem junto agora pra fazer a rota das transições em maio. E, assim, você falou uma coisa interessante, né? Que eu acho que é um segundo lado também do turismo, do cicloturismo. Você curte o trajeto, sair de um ponto A ao ponto B, no primeiro dia sai de Teresópolis a Morinelli. 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 A Morinelli. E o que que acontece? Você vai curtir esse trecho todo. Só que quando você chega lá, chegou na pousada, guardou a tua bike, né? Se quiser lavar, ou o que for, enfim, tomou um banho e tal, meu amigo, vai passear, vai conhecer a cidade, né? Como você falou, vai no barzinho do lado tomar uma cerveja, conversar com o pessoal da localidade, que no momento vão estar, no início vão estar curiosos, curiosos pra saber o que que vocês estão fazendo ali, mas depois que criar uma rotina, eles já vão saber, vocês estão fazendo aqui a rota, porque é assim, né? Quando você chega na cidade turística, você, quando você vai, a pessoa de lá já sabe que você é turista e já tá acostumada a lidar com isso, até a forma de te receber. E, aliás, diga-se de passagem, a nossa região, nós temos pessoas muito receptivas, né? Um povo muito receptivo, um povo que não é muito, não é muito desconfiado, né? Ainda, a gente acha que a gente ainda consegue ter aquele lance do mineiro. Em Minas é que tem muito isso, né? Que o cara abre a porta da casa e faz questão que você entre, né? E quando você pensa muito em Rio, São Paulo, você vê que já se perdeu um pouco disso e quando a gente vai para o interior, a gente resgata isso e fala assim, porra, cara, aquele camarada ofereceu café, ofereceu água, ofereceu tudo que tinha na casa dele para uma pessoa que ele nunca viu na vida, nunca fez nada por ele. Essa pousada de Murinelli é uma coisa que você não consegue entender porque tem uma pousada em Murinelli. Murinelli é um garejo, é uma passagem, né? Eu não conheço pessoalmente. É uma passagem, porque tinha a linha do trem da antiga linha ferra Leopoldina que passava ali. E aí, ia até Friburgo, não sei direito exatamente, mas passava ali. Então, estação de trem de Murinelli até a estação de trem de Mariana é onde a gente tem os túneis de Murinelli. É onde tem umas estruturas também que o pessoal tinha bastante força. São as torres, é a ponte seca, o trem passava por cima. É maravilhoso, né? Tem um visual de uma foto. Tu pega lá de cima a montanha toda assim. Tu tem foto desses locais, Gustavo? Tenho, tem tudo. depois se puder me mandar. Aí, pessoal, eu vou... Tem no Instagram lá da Rota ou não? Porque eu estava aqui... Foto específica... Não, mas assim, a gente tem foto, tem vídeo de lá, tem tudo, né? Então, me manda umas fotos só desses lugares que eu vou colocar no Instagram ali junto com a nossa foto aqui do... Então, quem quiser, a galera que está assistindo aqui, vai no Instagram, vai tanto no nosso, no Vem na Roda Podcast, como também da Rota... Rota Serra Verde Imperial. Rota Serra Verde Imperial, tudo junto, tá? E você vai poder ver mais ou menos as fotos dos locais que o Gustavo está falando aqui, que eu já vi essa foto, cara, dessa parte do treino um troço fantástico. E aí o seu Lincoln, cara, olha só como é que a coisa já começou a dar frutos. O seu Lincoln tem uma pousada para receber 15 pessoas lá que ele fez na casa dele. O seu Lincoln tem uma pousada num lugar, cara, que não é turístico. Ali é um lugar de passagem. Quando eu mandei uma mensagem para ele, o seu Lincoln, reserva 10 lugares nesse final de semana que eu estou chegando aí. Quando eu falei com ele a primeira vez que a gente estava criando essa rota que eu queria cadastrar a pousada dele, porque a única pousada na região ali é a dele. Não sei por que ele fez aquela pousada, mas ele fez, graças a Deus. Cara, o seu Lincoln falou, cara, em novembro, em outubro, eu fui com, eu, éramos três, em outubro, em novembro, fui com 10, cara. Aí ele falou, cara, esse negócio está dando certo. A pousada tem que começar a dar movimento. Cara, uma pousadinha no lugar não é nada. Aquilo ali já gerou renda para ele, cara. A rota, a serra de periol, sem estar, efetivamente, chegou ao ponto nesse final de semana que a gente, que eu fui com 10, pessoas, que eu ia com 10, acabou não indo todo mundo, mas chegou até a possibilidade de irem 15 14 pessoas, eu falei, seu Lincoln arruma um outro lugar duas pessoas pra mim, porque já que a sua tá cheia, arruma a casa de alguém pra alguém dormir olha só mas você sabe que o caminho da fé, cara, começou assim, né? as pessoas iam começando a peregrinar ao longo do caminho da fé, não tinham onde ficar as pessoas, moradores das cidadezinhas abrindo as suas casas, à medida que a coisa foi crescendo as pessoas foram transformando as suas casas em receptivo, aí o pessoal achando que a B&B era a novidade a vida da fé tem 20 anos, cara então assim, é isso que eu acredito que vai acontecer, à medida que o fluxo... também acho, cara, também acho você entendeu? também acho, eu acho que em breve, essas prefeituras aí, que ainda não deram uma resposta, vão estar... eles vão entender, vão entender e vão estar querendo vincular de alguma forma porque é um... é uma iniciativa, cara muito importante Terezópolis é uma cidade turística sumidouro é uma cidade menor tem uma parte histórica de sumidouro que ninguém conhece é verdade sumidouro tem história, cara nós fomos na casa de... onde é a sede da... sei lá, uma das secretarias algumas secretarias de sumidouro ficam num casarão, cara tem que ver o casarão é muito antigo, então tem história ali naquela região entendeu? esse lugar que a gente passa, cara, é centenário uma vez eu visitei ali uma fazenda antiga que faz... eu não sei se é a que faz... que faz cachaça hoje em dia deve ser, fazenda Santa Cruz, é aberta pra visitação que... é o... pô, a fazenda era maneiríssima, cara, acho que era fazenda de café pô, troço de louco tem... é bacana e o que eu acredito assim por exemplo, hoje nós estamos falando em três dias se for pra fazer em quatro dias a rota o cara já tem que... vai pedalar 60km por dia só que na verdade é a média do cicloturista que não é atleta 60? 60, 60 e pouco 60km hoje o cara saindo daqui ele vai até... até bom sucesso, cara até motas e em motas hoje não tem onde se hospedar por enquanto? por enquanto tem um pouquinho à frente no sítio do Cerro que é em Soledad que é na subida da Serra de Soledad é um sítio do seu Alfredo que ele tá começando a fazer hospedagem lá ele recebe no mínimo quatro pessoas nesse sítio dele lá se for por 24 ele abre pra receber até pra ele poder o investimento dele vale a pena já tem os quartinhos lá, então já faz serviço aí o cara pode ficar em bom sucesso acho que tem uma pousada em bom sucesso mas ele sai um pouquinho da rota ele volta pela estrada pega aí 3, 4km de asfalto ali dorme em bom sucesso depois ele retorna no dia seguinte nada demais nada demais mas o que a gente acredita que com esse fluxo crescente isso tem tende a aparecer lugares de hospedagem a oferta de serviço, óbvio a oferta de serviço então é isso que a gente quer entender a famosa oferta e procura exatamente e eu acredito muito nisso porque o lugar tem tudo pra isso tudo acontecer e saindo de Morinelli então, em Morinelli aí seria o segundo segundo dia segundo dia aqui vai fazer em três vamos considerar, galera que a gente tá fazendo assim uma ideia de se fazer em três dias mais ou menos a recomendação isso não é fechado isso mas nessa recomendação Gustavo tá explicando aonde você como funciona cada dia então, primeiro dia a gente saiu de Teresópolis você pode sair de outro lugar mas na nossa na nossa hipótese aqui tá saindo de Teresópolis e aí você chegou em Morinelli passou a noite lá já curtiu o primeiro dia já sofreu com quanto mesmo de altimetria que você falou? 2,3 2,3 de altimetria é bastante aí, Gustavo sinceramente aí, beleza segundo dia o cara acorda aí parte pra ontem ele vai dormir em Salinas já é no pé do Parque dos Três Picos ele atravessa os túneis de Morinelli que é sensacional são túneis onde passava a linha do trem que liga a estação de Morinelli e a estação de Mariana isso tudo tá dentro do município de Sumidouro e aí vai seguir em direção a Nova Friburgo também era onde o trem passava que é uma rua de terra é um semiplano, cara são 20 e poucos quilômetros com uma inclinaçãozinha bem leve terra batida e você vai até chegar lá no Manel do Queijo o Manel do Queijo, cara é um rancho essa história é muito legal eu gosto de lembrar o senhor Manel do Queijo ele foi meu cliente na faculdade, cara eu conheci o Manel do Queijo eu aprendi a odontologia na boca do Manel do Queijo e aí, cara, eu fiz amizade com ele durante os meus atendimentos e ele comentou que ele tinha um rancho lá perto, em Rio Grandino e tal e eu falava que andava de bicicleta naquela época eu já andava sim e aí ele falou, pô, vai lá um dia no meu rancho ensinou como é que ia eu fui meio dando cabeçada cheguei no rancho do Manel do Queijo cara, é um lugar delicioso é um rancho na beira do Rio um rio que você pode entrar que é rio de água limpa ele é todo de areia no fundo, cara e ele construiu um ranchozinho ali na beira e vendia os queijos que ele produzia e ficou famoso, cara só que o Manel do Queijo na época era só ser o Manel não era Manel do Queijo anos depois porque essa estrada vai lá no Manel do Queijo vai lá no Manel do Queijo quando eu cheguei no Manel do Queijo era o Manel era o Manel muito pequeno, né cara 30 anos depois, cara que doidega e hoje é o filho dele que toma conta tem várias churrasqueirazinhas tem umas quedas d'água e tal que você pode levar a tua carne se quiser fazer churrasco lá é super gostoso e aí você fica ali algum tempo curtindo e tal, né come o queijo do Manel que é gostosinho bota um azeite, um orégano e tal faz ali um negocinho toma uma cerveja e tal tem tudo ali e ele futuramente é um cara que se a coisa acontecer do jeito que a gente acredita vai acabar ampliando ali vai botar hoje você já pode fazer camping lá se quiser pode acampar mas ele não tem hospedagem mas acredito que hoje o filho dele toma conta que ele faleceu por incrível que pareça foi morto por uma vaca, cara o que é isso, cara? a vaca deu uma chifrada nele, cara coisas, histórias assim que não dá pra acreditar o Manel do Queijo morreu no sítio dele por uma chifrada de uma vaca e o filho dele que toma conta que é o Nilvo gente boa demais atende, recebe tão bem quanto ele dali pra Friburgo são mais 6 km ainda de estrada de asfalto de terra esse sítio é antes de chegar em Salinas? bem antes não, não sei antes de chegar em Friburgo tá no segundo dia a pessoa vai parar em Salinas é, vai dormir em Salinas aí começa a segunda parte dura do segundo dia até Friburgo é muito light é muito light é bem flat mesmo, plano assim, semi-plano a gente não falou a quilometragem de silêncio de Nento 77 e altimetria aí vai dar uns 1100 1200 porque o começo é muito flat entendi deixa a altimetria toda pro final aí quando você atravessa Friburgo todo aí é o trecho urbano que é interessante também não deixa de ser ruim porque você tem a oportunidade de conhecer Friburgo ah, eu quero dormir em Friburgo faz a viagem em 4 dias cara viagem em 4 dias você dorme em Friburgo no segundo dia dorme em Friburgo aí em Friburgo cara, tem restaurante pra caramba tem o Country Club pra visitar tem cervejaria maneira igual a nossa aqui tem aí você pode pode amusar ali em Friburgo tem um monte de hotel a vontade a gente cadastrou alguns mas tem hotel lá a vontade de todos os níveis quer pagar caro vai pagar caro quer dormir no lugar sofisticado dorme quer dormir no lugar mais simples dorme e aí entra na travessia da Cascatinha São Lourenço é o primeiro primeiro desafio assim maior que eu acho da rota vou te falar a verdade que essa travessia ela tem ao todo 21 quilômetros você sobe por dentro do bairro do Cônego aí vai vai virando trilha vai virando rua depois de terra depois vira trilha fechada e trilha de pedra mato pra casa é um dominguinhos piorado assim bem piorado no final esse aí é o lugar pro cara descer da bicicleta e empurrar mas cara é maravilhoso é no meio da montanha é muito selvagem o negócio aí você tem várias pedras famosas ali da região mas por mais que seja uma trilha fechada complexa no sentido de pedalar e tudo mas é tranquilo a nível de segurança totalmente pra quem tá pedalando porque a gente tem as vezes pessoas que fazem um cicloturismo que não tão afim de se aventurar em certos aspectos ou seja de se colocar em certos riscos não tem risco não é tranquilo só o cara só tem que entender que ele vai empurrar a bicicleta ali é lugar de empurrar a bicicleta tanto pra cima quanto pra baixo o final desse trecho é uma subida que você tem que empurrar na maioria das vezes agora nessa época de chuva principalmente tem muita pedra solta vala pra caramba mas é um lugar que você vai passando e curtindo a natureza desce também empurrando um bocado depois ela abre de novo é maneiro também Gustavão que a gente tá acostumado já com isso mas as vezes a pessoa de fora não tá ela vai pedalar por estradas de terra estradões por muito tempo muito tempo e aí ela vai ter um momento que ela vai aproveitar mais a Mata Atlântica que vai estar um lugar mais fechado e a trilha do Dona Cruz ali é isso aí esse é um dos tópicos da Rota Serra Verde Imperial nós estamos dentro da Serra dentro da Mata Atlântica conservada porra pico da pirâmide do lado de cá pedra não sei do canto do lado de lá então assim tem o pico da Caledônia que é ali também no caminho e aí desce desce sai em São Lourenço que é uma região linda tem o restaurante João e Maria que é um restaurante tradicional de mais da região de comida mineira de fogão a lenha parceiro nosso já da Rota você para lá até 3 horas da tarde tem que chegar lá até 3 horas da tarde aí você consegue comer comidinha mineirinha gostosa é uma delícia o sítio do Ivão e Maria e ali dali para ali você vai até Salinas que aí já é o começo da subida para o Parque dos Três Picos dá 77 quilômetros esse percurso dá para fazer chegar cedo lá e tal aí vai muito do ritmo de cada um torna de novo o cara quer curtir nós chegamos no último dia que eu fiz a gente chegou de noitinha lá vamos devagarzinho para caramba paramos tiramos foto mas conseguiu comer nesse João e Maria ou não? não quando eu fiz com o Renato e com o Alexandre a gente comeu lá entendi chegamos bem lá chegamos no Guzzi e Neia mas o cara também que passa ali que não deu para comer e em Salinas tem lugar para ir aí Salinas é esse lance Salinas as pousadas tem comida porque não tem restaurante Salinas Salinas só tem um restaurante de truta mas as pousadas oferecem comida ah então já tem entendeu? porque eles já sabem que não tem onde comer então quando você se hospeda você já paga com a refeição ah entendi mas tem uma oferta da comida ali tem é restaurante é um restaurante dentro da pousada as comidas das pousadas lá são muito boas muito boas muito bem servidas as pousadas são receptivas maravilhosas aí Salinas assim o pacote lá é com comida e aí a gente parte para o terceiro dia aí é a travessia Salinas Frades atravessar o parque dos três picos aí bicho é essa região cara até você ficar assim não não o tempo todo caraca não estou em chuva sem chuva sol mas é mais estradão ou já é mais trilha? sobe muito esse trecho sobe muito você já sai da pousada subindo e aí rua de terra mas primeiro dia 100 segundo dia 77 que você falou 61 é isso que eu ia falar terceiro dia mais curto mais em compensação aí você tem mais mil e vai dar uns mil e pouco mil e cem também um pouquinho de altimetria mas provavelmente você vai ter trechos mais aventureiros digamos assim não você tem essa travessia que sobe até dentro do parque e aí lá dentro do parque também é um lugar que você acaba perdendo um tempo curtindo visual que é tudo lindo lá dentro a subida é muito dura é difícil subir pedalando é outro lugar que a gente empurra muito também entendi importante deixar isso claro aí depois vai descer para os frades a descida para os frades cara a trilha está uma coisa de louco está linda a trilha da descida para os frades está linda no meio da montanha também depois abre a rua para dar água mineral e a gente vai passar naquela cachoeira dos frades aí para na cachoeira dos frades esse trecho o segundo dia ele é fantástico você pega o depoimento do pessoal de Nova Iguaçu o cara falou cara terceiro dia mas tem alguém de Nova Iguaçu que fez está aqui no chat manda um alô para a gente é manda aí o chat está movimentado eu não estou conseguindo ler Nova Iguaçu Bike Club quando a gente parar aqui do terceiro dia vamos dar uma olhadinha no chat que eu estou curioso aqui Gustavo e aí desce para os frades aí retorna já estamos em Teresópolis de novo sim mas aí você volta aí já é local conhecido meu você volta pela estrada não né você campanha estrada que eu digo de asfalto não RJ 330 a gente dobra à direita como se fosse para bom sucesso e entra em campanha que tem aquela cachoeirinha cachoeira de campanha também não é bonito igual os frades mas é uma cachoeirinha legal também se tiver um dia bacana dá para dar um tibum lá também e aí vai linkar a gente com aquela estradinha que a gente costuma passar na volta do campo limpo não é isso? isso aí é a nossa rota e outra coisa bacana da rota se o cara quiser fazer uma rota eu cheguei em Teresópolis não conheço nada se ele quiser fazer só um trecho do campo limpo está todo marcado cara com seta já tirei umas fotos ali você entendeu? então o cara tem um trecho de 60 quanto que dá a volta de campo limpo? 60 e pouco plano? é 60 60 que o homem o cara está andando dentro da rota Serra Verde Imperial toda marcada se ele quiser navegar quando chega naquela bifurcação ali Sebastiana ali vai ter seta que a gente já mandou fazer indicando Teresópolis e seta indicando para Friburgo o cara volta para Teresópolis aí ele vai passar por todo Sebastiana ali vai até o Embiú para na padaria do Moisés tradicional minha garrafinha de água está lá de novo sua garrafa perde garrafa toda semana lá cara eu peguei a garrafa falei vou encher aí eu falei assim não vou tirar da minha mão para eu não perder a garrafa aí resumo da outra quando a gente está saindo da padaria tinha aquele galerão que reuniu o pessoal do Bambam estava o Cristiano cara juntou a galera toda falei gente vamos reunir todo mundo para tirar o fotão aí o que eu fiz botei a garrafa em cima da mesa para tirar a foto ficou ali falei cara essa garrafa ela está pedindo para fazer parte dessa padaria coleção lá Moisés está com coleção de garrafa tua a padaria dele já virou ponto de encontro de ciclista Moisés é um cara maravilhoso parceiraço aqui vamos dar uma olhadinha no chat eu ainda tenho um monte de coisa para te perguntar aqui da rota meia noite é cedo para a gente deixa eu botar o microfone aqui mais para cá para a gente poder ter o áudio ainda calma aí galera vamos dar uma olhadinha aqui o que vocês estão falando no chat aqui olha um monte de boa noite Emerson Manja Marcos Falcão Fernando Barbosa Paim Roberto Machado Vinícius Câmara dando um feedback que funcionou Edinho como é que você está Edinho está tudo bem cara boa noite galera agora tudo certo Deolindo Oliveira também dizendo estava tudo certo Paim Anderson Juliano boa noite Matheus Amaral boa noite parabéns pelo trabalho e eita não estou conseguindo ler e obrigado pelo conteúdo de qualidade para os dois tá é Leonan Grande Gustavo fera demais Marcos Paim Gustavo alavanca muito o esporte em Terezópolis e não é só no ciclismo em todos os esportes vamos lá Helder Primo dando boa noite Paim aí o Paim me sacaneando Mineiro você não tem alvará para 3 dias de cicloturismo alvará tem que ter rapaz eu estou sofrendo uma pressão aqui na internet o Douglas lá do canal Bike na Serra Bike na Serra eu ia falar Serra Bike na Serra Bike na Serra está querendo fazer comigo eu falei com ele vamos fazer cara o problema é que eu preciso me organizar porque são 3 dias fora de casa tem alguns feriados bons o problema é nenenzinha lá Pietra acho que eu não consigo ficar 3 dias longe da minha filha assim não cara lá no Iron Bike rapaz bateu a saudade na hora da largada minha esposa fez uma chamada de vídeo ao vivo eu vou te falar que por pouco eu não comecei a chorar saudade delas um beijão para minha filha e para minha esposa aliás vamos lá Helder Primopa vamos percorrer a Rota Serra Verde Imperial no Carnaval olha aí olha Helder é de Belo Horizonte olha só como é que a coisa começou a evoluir Helder de BH eu assisti um vídeo dele na Rota na Volta das Transições que eu vou fazer e aí curti conversei troquei ideia com ele e tal falei da Rota ele falou vou fazer no Carnaval ele é a esposa tem um canal também qual o nome do canal? Helder desculpa fala aí o nome do canal Helder se ainda estiver assistindo a gente mas a gente que esteja coloca aí no chat para a gente o nome do canal Junior Silva boa noite é GDT Contabilidade Advocacia que top Fernando Barbosa Gustavo está explicando bem a essência do cicloturismo isso foi aquela hora que a gente estava falando de aproveitar o caminho e não só se alcançar o destino esquecer um pouco essa questão de de performance e sim curtir né Alex Amaral Zói com um monte de risada aqui é provavelmente naquele momento que a gente estava falando lá de Guarapari Guarapari né Roberto Machado cicloturismo é para relaxar isso aí cara Juliano se ferrou Zói Zói se ferrou porque por conta de ponto 3 que não chegou no estrito de média é isso mesmo foi isso aí não acredito cara ó Zói professor tinha gente com a mão no freio mas o importante que todos chegamos bem como assim Zói tinha gente com a mão no freio Zói esteve aqui também com a gente gravou ele foi o primeiro convidado aqui já na na nossa nova casa aliás um abraço para a galera aqui da Nel Fitness Center a maior e melhor academia da região serrana quem vem aqui gravar ver a estrutura aqui fica de boca aberta que é muito top e os caras são nota mil em abrir espaço para a gente né Gustavo a Nel sempre apoia o ciclismo sempre que eu peço apoio para eles eles estão ali prontos para ajudar a gente então um abraço para a galera da Nel Fernando Barbosa Zói o Fernando ele fez não fez cara o Fernando fez esse final de semana que passou ele ele o Marcos Falcão os caras meu irmão eu bati palma demais para os caras o cara você viu como é que choveu esse final de semana vi o Fernando está magrinho eles saíram daqui quatro horas da manhã de sábado a intenção era fazer um dia sabiamente quando chegaram em Friburgo já mais tarde iam fazer a travessia cascatinha São Lourenço de noite encontraram com dois ciclistas lá que orientaram eles não a entrarem na rota porque estava chovendo muito estava chovendo mesmo ele não tinha parado estava chovendo ainda não cara dorme aí eles dormiram dormiram em Friburgo e continuaram a viagem no dia seguinte então assim são as coisas legais do cicloturismo também você não pode ficar preso ao seu planejamento cara ia falar isso entendeu faz parte da aventura quando você se propõe a fazer uma aventura você tem que saber que existe possibilidade do plano não dar certo e aí você tem que ter em mente um plano B ou se não tiver um plano B você tem que estar aberto aceitar opiniões também de fora exatamente e cabe a nós que estamos organizando também dar condições do cara poder alterar a rota dele ali já que alguma coisa sair do planejado entendeu por isso que existe um compromisso nosso de tentar documentar o maior número possível de lugares que a pessoa possa ter um apoio e isso vai se entendeu isso vai se melhorando com o tempo agora no começo a gente tem algumas limitações mas assim hoje praticamente de 60 e 60 km você tem onde ficar isso é muito bom já é um padrão legal bacana na verdade a 20 km daqui tem um lugar para ficar no sítio Sair Azul que é ali em Santa Rita o cara que vem de Petrópolis ele pode dormir ali se ele quiser é porque em Petrópolis ele já vai ter se o cara quiser sair daqui ah pô quero dormir aqui hoje tem está tudo isso no nosso site então o cicloturismo e eu tive que aprender isso o Juliano sabe o Renato sabe o quanto que eu me estressei a primeira vez que a gente viajou juntos porque eu tinha para mim que eu tinha que cumprir com o que eu estava planejado eu tinha que pedalar 100 km por dia ficou muito amarrado ao cronodrama porque também era muita inexperiência da minha parte era a primeira vez que eu montava uma viagem eu estava guiando dois caras que eu não sabia nem para onde estavam indo Renato e Juliano tipo assim onde que eu tenho que ir eu vou resumindo os caras estavam curtindo mais que você com certeza Renatinho estava nem para porra nenhuma Renatinho é muito louco é um abraço Renatinho ele adora essas loucuras ele sai para fazer os troços sozinho ele incorpora isso muito bem ele está certíssimo está certíssimo quando chegou aqui para você ter ideia eu pedi desculpa para os caras eu falei aqui vocês me desculpem eu realmente estava estressado estava preocupado e vai fazer dar certo e a preocupação era tanta com a organização que você esqueceu de curtir eu sei como é que é eu fui até grosso com os caras eu falei rapaz vocês me desculpem porque assim eu queria eu estava tão preocupado a gente tinha que chegar no lugar senão eu não sabia como resolver eu não sabia onde que a gente ia se virar mas não é esse o propósito mas deu certo ali cara fica na cidade anterior aquela dorme no dia seguinte anda um pouco mais mas eu não queria não porque eu queria bater meta porque eu achava que já era um na verdade eu acho que a tua preocupação maior era de de não ter uma por exemplo chegar ao final do dia e vocês estarem simplesmente no meio do nada do nada eu não conhecia nada não é tipo assim não eu vou cumprir mas o cara quando ele incorpora o cicloturismo ele nem com isso se preocupa o cara vai estar com lanterna vai estar com e ele vai até onde tiver algum lugar para ele ficar os caras tem uma cabeça eu acho que minha cabeça não chegaria até isso não mas é é uma evolução você tem que ter um ó aí o Zói continua aqui e que mexeram aqui tudo calma aí mas a média tinha que ser 30 por hora ó o Zói é isso aí combinado combinado não sai caro aí o Zói botou aqui esses caras são doidos e o Fernando quer né qual ciclista que não é vamos lá qual ciclista não é doido bom vamos ver se tem alguma pergunta aqui para a gente também não ficar lendo tudo o Fernando botou aqui um feedback é legal sem dúvida a travessia Cascatinha São Lourenço é a parte mais desafiadora como ele acabou de fazer eu acho legal trazer aqui a opinião dele né aí o Helder botou aqui bora passar o carnaval subindo as serras da região acho que vocês vão gostar desse carnaval né Gustavo muito vai ser um carnaval inesquecível é calma aí Roberto Machado tem uma pergunta aqui qual a melhor estação do ano para fazer a rota é uma pergunta bem importante tá você recomenda qual a estação do ano acho que é mais seca né é igual montanhismo né começa em abril mar é época seca né e vai até setembro outubro a gente fez em outubro foi bem pegamos chuva só na chegada aqui novembro pegamos chuva dois dias o Fernando fez agora pegou chuva dois dias nessa época é a época tradicional de chuva né as trilhas ficam mais surradas um pouco e tal então assim período de seca eu acho que pessoal que de modo geral no Brasil todo é onde tem mais procura agora vamos fazer um alerta aqui para quem não é da região o seguinte Teresópolis Friburgo Sulidoro existe um uma característica não vou dizer que é problema é característica da nossa região a época mais seca para você pedalar é a época que você vai pegar menos lama é a época que você vai pegar menos chuva beleza mas é a época que você vai pegar um frio vai entendeu as vezes uma pessoa que mora num lugar quente o inverno é perfeito para o cara pedalar porque o inverno não é tão frio né e é seco mas aqui em Teresópolis não é frio aqui é frio e quando a gente fala que é frio é frio mesmo a gente está falando de 4 graus aí é fácil mas é uma época que a serra fica maravilhosa né não e o final de tarde eu fico imaginando começar a subir os três picos ali com aquela neblina e o sol abrindo e as nuvens saindo assim é coisa de aí só aparecendo aquela montanha nossa eu não sei se tem pergunta sobre isso mas daqui a pouco eu vou te perguntar sobre os equipamentos necessários ou pelo menos recomendados para fazer mas vamos ver essa pergunta é Marcos Falcão botou que é uma mistura de doido com surtados essa rota é top demais eu recomendo o Leon botou aqui toda hora o chat está saindo saudade de um pedal de MTB vontade de fazer essa rota Leon agora só anda de atleta top ele esteve aqui conversando com a gente foi maneiro demais também o Helder botou aqui arroba casal lazer casal lazer casal lazer vou botar aqui na tela galera para quem quiser seguir e Alex Amaral botou fala um pouquinho da experiência em um dia então vamos lá vamos aproveitar essa pergunta do do Zói Alex Amaral é o Zói né é vamos aproveitar e falar Gustavo você fez essa rota em um dia foi com um pai não foi? foi e como é que foi a experiência você caiu? então essa é uma é uma vertente que eu quero estimular também que exista é é e eu não não é que eu agora estou curtindo cicloturismo não é que eu não curta os desafios não né eu curto desafio e eu acho que isso estimula muito até você treinar assim como planejar uma viagem também te estimula treinar mas um desafio desse que mexe com com as suas capacidades você tem você tem que estar bem treinado para fazer 235 quilômetros em um dia de mountain bike né e hoje as pessoas têm gostado muito desse tipo de desafio então eu e o Paim a gente tinha feito em dois dias já e eu queria eu marquei o GPX em dois dias e depois eu falei Paim eu queria marcar o GPX inteiro numa tacada só para ver se vai dar diferença e aí a gente foi e esse termo FKT que o Bro usou lá para fazer da estrada real que é o Fast No Time não sei o que não tem um negócio eu não sabia que significava isso FKT é em inglês Fast No Time é o tempo mais mais rápido conhecido e eu lancei essa brincadeira que eu e o Paim íamos fazer o FKT da Rota Serra Verde Imperial e criei um certificado com o tempo que a gente fizesse o Paim fez em 17 horas e meia poderia ter feito em 15 e meia se ele não tivesse ficado me esperando tanto tempo que ele subia e parava ficar me esperando e aí eu fiz um certificado para ele hoje o Paim é o detentor do certificado do FKT da Rota Serra Verde Imperial mas eu quero e vou fazer isso estimular que as pessoas que curtem desempenho performance que eles façam o FKT da Rota Serra Verde Imperial e eu estou com alguns projetos de criar tipo um evento na época de frio de chuva nessa época que estiver seco que o percurso estiver bem legal para fazer de abrir um mês por exemplo mês de junho dia 1º de junho ao primeiro dia 30 de junho está aberto o FKT da Serra Verde Imperial e quem fizer a gente pode até conseguir algum tipo de premiação com as lojas aqui da cidade fazer alguma coisa que estimule as pessoas a fazerem então eu sei que tem uma galera que não curte viajar devagar andar devagar o Zóia é um deles o Zóia é faca no pescoço o tempo todo o Bambam é assim também que ia fazer junto com o Cristiano não conseguiram fazer porque choveu muito no final do ano o Cristiano veio lá da Arábia e ia fazer os dois iam fazer no final do ano ah ele ia fazer ia fazer se planejar mas aí choveu e tal e não acabaram fazendo então a rota em um dia o que que acontece você tem que segurar para a segunda metade porque quando chega na primeira você chega em Friburgo nós chegamos em Friburgo e Paim na hora do almoço para você ter ideia óbvio que vocês não fizeram esse tempo todo sem parar sem descer o Nike o Bro faz umas loucuras dessas tantas horas sem desclipar é é vai ficar até teoricamente você só não pode ter ajuda externa alguém ir lá te ficar dando de apoio e tal você tem que ser autônomo e vocês pararam a primeira vez nós paramos em Murineli assim vocês fizeram as paradas que seriam as paradas do dia ou não não é de acordo com a necessidade nós não fomos com noia não de tempo nada disso não digo assim fizeram tipo três paradas como se fossem as paradas de cada dia não nós paramos em Murineli para comer tomar não tomar nós tomamos café da manhã em Motas nós paramos em Murineli onze e pouco da manhã não antes de onze horas sei que meio dia uma hora a gente estava almoçando lá em Friburgo e aí daí aí já tinha cento e trinta e poucos quilômetros daí pra frente que a rota começa a apertar o ar mesmo porque aí você vai subir é a travessia com as catinhas em São Lourenço aí você já tem que chegar ali uma reservinha cara são onze quilômetros de subido sendo que o final é a pior parte depois você vai subir os três picos nós entramos os três picos já noitecendo entendeu nós subimos os três picos nós chegamos lá na porteira lá no parque à noite então assim nós atravessamos aí também na hora que desceu meu amigo ó aí sentamos a lenha sentamos a lenha porque aí é um trecho muito veloz acabou a trilha do parque lá quando chega no Alcaliptal lindo também a noite você não vê mas a gente sabe que é lindo dali pra baixo torcemos o cabo até chegar no dominguinho então paramos na padaria do Moisés pra comer de novo então à medida que dava vontade de necessidade a gente parava paramos em São Lourenço pra comer às 17 horas eu como demais então toda hora tinha que comer então assim o cara tem que se segurar quem for fazer em um dia pra fazer a FKT deixa pra gastar as fichas na segunda metade não adianta acelerar demais na primeira metade que vai queimar cartucho vai precisar do meio do caminho não vai ter a subida dos três picos machuca bem é muito inclinada muito dura e no final você tem que subir o dominguinhos e tem que subir até o Soberbo é e o dominguinhos pra quem não conhece pessoal é uma trilha muito maneira dentro da mata fechada é uma trilha aberta você consegue fazer tranquilo de bike mas é uma mata fechada é bem bacana você está dentro a sensação é que você está dentro da floresta e você está na verdade você está inclusive teve um dia lá que eu me assustei com o barulho as pessoas falam a história da onça mas o Jorginho depois admitiu que ele ouviu também então não é coisa da minha cabeça ele tentou te amenizar ele falou assim ele falou em off ele falou Mineiro eu ouvi o barulho também eu falei é descaraçado e você está deixando todo mundo me zoar e você não fala pra ninguém que você ouviu o barulho até porque é sabido que existe onça no Parque dos Três Picos existe isso é documentado mas não foi aqui na nossa região foi lá em Friburgo foi lá em Cachoeira de Macacu que foi filmada mas assim a princípio o Helder eu sei que está vindo aí não fica assustado não eu acho que não foi onça o que eu vi não eu não vi nada eu ouvi foi no meu ouvido foi colado mas eu pesquisando muito pela internet o Giovanni que falou comigo provavelmente que eu ouvi foi um macaco bugio ah pode ser que é bem assustador se você colocar depois vocês pesquisem pesquisem no youtube bota assim macaco bugio barulho você vai ver que ele tem um ronco cara que parece um tigre parece um felino a imaginação foi longe cara você não vê você só ouve um barulho no meio do mato a minha reação foi gritar igual um louco e sair pedalando cena hein que cena a pedalada durou talvez 10 segundos bateu pegou o cono o batimento chegou quase 300 por hora aí eu parei a bike com um pneu rasgado que eu fui tão um susto rasguei o pneu subindo aquilo e e a tremedeira era tanta que eu não conseguia nem mexer em nada cara se fosse uma onça você estava ferrado eu acho que não com o pneu furado rasgado eu acho que eu gritei tanto que eu assustava qualquer bicho é verdade e falaram que eu dei sorte ainda né porque o macaco bugi tem o hábito de tacar cocô nas pessoas então pelo menos eu me salvei do cocô se é que não foi uma onça meu grito assustou assustou cara assustou vou te falar me assustou o grito aí o imagina tu passando ali de noite que a gente passou ali de noite né cara o Fernando passou semana passada lá de noite debaixo de chuva também pô o Fernando foi um que me zoou bastante com esse lance da onça cara então assim galera essa parte do essa parte do do parque aí né no finalzinho que é o dominguinhos que é o jacarandar ali é bacana mas assim é duro cara ali é subidinha é e você chega lá com porra você chega lá com 210 quilômetros nas costas entendeu pra quem vai fazer em um dia só chega ali agora me tirou uma dúvida quando a gente chega dali a gente chega no topo ali do meu dom a gente desce aí já é já é a parte urbana e o meu dom a gente está do outro lado da rodovia da BR-116 não é ali que termina né não aí passa por baixo do viaduto tá com tudo com seta ali legal dá pra ver bem e aí vai subir pela estrada aí a gente vai pegar esse trecho final de estrada de asfalto mesmo até chegar lá no Sobergo que é um lugar que a gente conhece bem também quem não conhece é uma estrada é uma BR ali é uma BR é BR 116 mas tem um acostamento muito largo a gente treina ciclismo lá com tranquilidade é muito tranquilo e vai chegar que não podia deixar de ter na rota a vista do dedo de Deus né cara então assim poderia ter feito direto passando direto chegando na praça Santa Tereza né desceu o meu dom e atravessava a cidade não mas é porra cara a gente a gente tá falando de Teresópolis quando você fala de Teresópolis você fala de duas coisas dedo de Deus e grande acumari por mais que o pessoal de Guapimirim fique nessa brilha de Deus é nossa a vista da Serra dos Órgãos é algo fenomenal então a gente tem o receptivo que também vai ser introduzido esse processo de entrega de certificado no terminal turístico lá do Soberbo né que aí é um trabalho que a gente tem que ainda introduzir mas eu tenho a gente adotou essa tradição nós da comissão qualquer pessoa que vá fazer a rota a gente tá pegando dá um jeito a gente ainda tá fácil de lidar com isso as pessoas entram em contato com a gente a gente cobra uma taxinha de dez reais faz o certificado oficial da rota esse certificado tá sendo documentado eu tô fazendo uma relação de pessoas que tão fazendo a rota então em 2023 nós fomos 16 pessoas mais ou menos que andaram na rota fizeram a rota toda e já tivemos dois agora esse final de semana então eu tô fazendo um relatório porque isso é história né cara isso é história e aí o cara vai ter o certificado dele ali registrado que ele fez a rota naquele dia naquele ano e tal e aí a gente tá indo lá entregar pessoalmente né eu fui lá entregar pro Fernando e pro Marco 10 horas da noite de domingo eu vi a postagem não podia deixar disso cara foram uns guerreiros demais né cara cara eu vou te falar é um é um plus é um lance a mais mas que pra quem concluiu é muito maneiro cara você terminar e você ter uma recepção dessa é o que você falou por enquanto tá dando pra fazer dessa forma e é muito maneiro você imagina você terminar o cara tá lá recebendo cara tu tem um certificado eu se não eu vou fazer cara eu vou eu vou eu vou fazer isso aí e eu vou colocar num quadro vou pendurar na parede meus estão todos lá caminho da fé tudo que eu fiz de rota tá lá tá tudo molduradinho só pra só interrompendo aqui mas é mas é importante ó é dominguinhos tem que tomar cuidado com a onça do mineiro por isso que eu fiz questão de voltar pro chat o pessoal já já tá aqui na zoação aí o Zói botou foi macaco bugio onça não ataca a não ser que esteja com um filhote mas aí como é que a gente vai saber que a onça não tá com um filhote né o Zói mas eu também acho que não foi onça não o Leão botou aqui ó pô tem bugio aqui no meu condomínio mas acho que tem tanto cachorro que eles nem nem dão as caras só ouvimos ele de manhã você não sabe quanto que é assustador ô Leão Giovanni Muniz rotonda é corajoso que cara bravo sobe no jacarandar até de pneu furado será que foi foi medo rapaz eu subi de pneu furado foi medo só dá bem árvore na verdade galera eu sei fazer muita propaganda mas eu uso o protetor de aro da Marconi que já é parceiro aqui do meu canal há muito tempo e é eu recomendo porque assim eu pneu rasgado ali o o Jorginho até prestou aquela bombinha dele pra gente encher rapaz esse troço é maneiro muito bom lá tá muito bom pro cicloturismo então eu recomendo o cara ter aqui o dali no bolso porque é salvo já tá na minha lista de desejo já tá no meu carrinho lá do Aliexpress meu carrinho do Aliexpress tá lotado é pequeno não é pesado bota no bolso da bike e pode ser uma bobeira mas não porra às vezes você tá cansado cara pô não é bobeira não cara a gente agiliza muito a vida o pneu só fura na hora que você tá cansado cara na hora que você tá inteiro o pneu não fura né e aquilo dali você espetou cara aquilo automático encheu o pneu só que não tava segurando cara enchia o pneu pneu rasgado pneu rasgou ele furou na lateral então o líquido ele segurava mas conforme o pneu que a gente ia pedalar que o pneu ele trabalhava ali né naquela naquela lateral ele abria e vazava de novo aí o protetor de água da Marconi me salvou tá galera então fica aí essa propaganda mas é é uma propaganda porque foi me salvou mesmo entendeu tem que anunciar os parceiros ó ó o pai tá me dando ajuda aqui ó vou pedir pra sua esposa e te levo pra fazer em dois dias pai não a resposta é não eu não vou fazer em dois dias cara eu tô destreinado mas em três dias eu toco não pai esse negócio de performance aqui ó o que a gente tava falando dessa questão do certificado o Fernando botou aqui foi incrível ter recebido o certificado pelas mãos do Gustavo e um grupo de amigos sem contar o apoio dos amigos que se preocuparam conosco por causa do mau tempo eu acho bacana esse feedback aqui que mostra bastante como é a como é o espírito da galera que é ciclista cara no final das contas a gente é um grupo unido pra caramba até porque quando a gente tá no meio do mato a gente tá no meio de uma estrada sozinho e a gente sabe que a gente só pode contar com a gente mesmo ou seja com a gente que eu falo eu comigo mesmo não com nós então se eu tô com um problema é óbvio que antes de você sair de casa e agora a gente vai entrar nesse assunto mas você tem que se organizar você tem que pensar no que que você vai precisar levar para um pedal não é só você pegar e sair de casa igual maluco pensando assim ah eu estou em grupo se der alguma zebra eu com certeza vai ter gente lá prevenido pra me socorrer não é isso cara isso eu acho que esse não é o papel de ético de quem pedala em grupo mas é você saber que você pode contar com os amigos num problema e é muito bom muito bom né então isso faz parte agora vamos falar sobre isso Gustavo pô pro cara fazer se dispor a fazer um cicloturismo tá bom não é performance você já deixou isso bem claro esse não é o espírito do cicloturista mas o cara ele tem que ter um mínimo de preparo físico pra ele fazer a rota sim né isso daí eu acho que a pessoa a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é cabe no meu pedal isso aí né você acabou de se oferecer fazendo dois dias eu sinceramente até acho que dá pra fazer eu tô brincando aí e tal mas cara se você acha que é muito você tem que ser também homem de virar e falar assim não isso daí é muito pra mim e reconhecer isso reconhecer o teu limite eu acho que é o primeiro passo mas equipamentos o que que uma pessoa que nunca fez um cicloturismo tem que se preocupar na hora principalmente dessa rota a tua recomendação aí do que que ela tem que se preocupar tipo um checklist beleza bem primeiro vamos falar em relação a bike hoje tem uma turma que tá crescendo muito da gravel né do pessoal que tá viajando de gravel pra caramba fazendo umas viagens tem umas competições bacanas e tal de gravel a gravel é uma bike que dá pra fazer tá mas eu recomendo que se faça de mountain bike inclusive a turma de Nova Iguaçu queria fazer de gravel eu falei cara vamos de mountain bike o que acontece como tem esse trecho muito técnico da da travessia cascatinha de São Lourenço e eu acho que a mountain bike te dá mais segurança né mas eu vou ter que empurrar empurrar a greve ou empurrar a mountain bike dá na mesma é por esse lado tudo bem é então qualquer uma das duas dá pra fazer é o problema é quando que o cara vai ter a percepção que é o momento de empurrar né será que a percepção vai ser tarde demais não é porque assim ali não tem jeito chega uma hora que você tem que descer da psicanha eu tô dizendo em relação à segurança agora pra descer as descidas por exemplo eu acho e aí o Renato já fez de greve lá fez a travessia dos três picos já travessia dos frades São Lourenço Salinas frades ele já fez de greve já e acabou com o freio da bicicleta dele porque tanto frear ele tava de greve nesse dia e queimou os freios todos de tanta coisa que faz de tanta força que fez ali então assim eu aconselho fazer de mountain bike primeira coisa dá pra fazer de greve? dá segundo equipamento se for fazer em um dia só é levar o mínimo possível aí é o mais leve possível e o equipamento normal de um pedal que você vai fazer aí de 60 km 80 km levar câmera de ar reserva e tal essas coisas básicas porque aí você tem que estar leve pelo menos umas duas câmera de ar umas duas se organizar pra ter perrengue ali de trocar câmera de ar sei lá um power link pra trocar a corrente se arrebentar a corrente câmera de ar bomba power link bomba essas coisas básicas que o cara sai pra fazer uma trilha lanterna lanterna é pra fazer um dia lanterna com certeza dois ou três dias porque tem uns tuners lá que você precisa de lanterna é o túnel é longo tipo o túnel você tem 160 metros de comprimento ele fica totalmente você olha assim o cara entra no túnel e some cara que doido ele some é muito legal esse último vídeo que eu fiz de lá com a turma o pessoal entrando assim cara mal entra no túnel com dois, três metros você não tem mais ninguém ah mas eu acho que mesmo se não tivesse o túnel eu acho que a lanterna é bacana isso aí tipo aquele plano B que eu te falei que a gente tava falando aqui você tem que ter em mente que você é passou do tempo é então eu acho legal ter a lanterna o cara que vai fazer em dois ou três dias hoje tem sido muito comum usar as bolsas que ficam atrás do banco prende no canote e é uma bolsa que ela fica comprida assim e você você vai colocar duas, duas, três mudas de roupa ali legal assim sabe dá pra botar kit de higiene pessoal tudo pequenininho um desodorante pequeno um sabonetinho pequeno um xampuzinho pequeno monta um kitzinho num saco desse essas pousadas que você falou elas estão oferecendo xampu, sabonete essas coisas ou não? eu não me garanto muito não eu prefiro levar eu não me garanto neles eu garanto em mim então eu tenho uns embalagens tudo pequenininho assim que eu levo aquelas que o hotel oferece mesmo então eu levo aquele negocinho ali de higiene pessoal protetor solar né e aí dependendo da época do ano se for vai pegar a chuva leva um corta-vento ali mais grosso vai pegar calor demais não precisa levar tanta coisa vai pegar frio já tem que levar mais roupa então aí esse kitzinho dentro dessa bolsa dá pra levar bastante coisa ali isso vende no mercado líquido usa 350 reais uma mala dessa da Rock Bros e tal tem um monte de marca bacana tem da Cúrtulo é uma mala pra você botar atrás do banco e é prático demais mas tem gente que gosta de levar o Ford botar bagageiro atrás do preso aí depende da bicicleta não é toda a bicicleta que dá botar um bagageiro qual Ford que você diz é aquela mala que são pros lados isso dos dois lados descendo assim acompanhando o pneu isso aí aí Renato já usou esse tipo de Ford já na viagem mas assim bate muito aquilo ali tem chance de quebrar porque é parafusado no quadro tem que ser um quadro que tem furação pra isso um quadro de carbono com certeza não acertaria bem o mais usado e mais prático são essas bolsas de quadro você pode usar uma bolsa no guidom também o pessoal usa bastante também o pessoal de greve usa até mais no montabike também usa é um cilindro assim que você consegue botar as coisas e fica no guidom também é uma boa agora também não pode ficar muito pesado no guidom né eu também acho eu acho que atrai essas coisas também de distribuição de peso eu acho assim quando eu falo do Renato rapaz só me vem a memória das maluquices do Renato na cabeça é só maluquices se você rapaz quem puder entra aí no canal corre pra cá e assiste o vídeo os vídeos eu acho que é o segundo terceiro quarto dia rapaz eu choro de rir depois você me manda o link desses vídeos que eu vou colocar na descrição galera daqui dessa live que aí você vai lá na descrição e vai ter já indicado o vídeo do Renato os vídeos do Renato que aí a gente mas você tem que me mandar olha só o título de vídeo diz assim não faça isso Renato pra você ter ideia ele furou o quadro da bicicleta dele pra botar um ele furou mandou foi lá no Zabal mandou o cara furar o quadro dele pra instalar a estrutura pra botar o bagageiro então ele mandou furar pra botar o bagageiro e botar o quadro possível ele foi botar atrás do banco que ela prende o garfo assim como se fosse um garfo no banco e duas lá embaixo do lado da roda não tinha onde prender ele pegou uma fita uma câmara de ar e amarrou no banco aquele negócio aquela estrutura e embaixo com os parafusos que fizeram a adaptação lá primeiro dia de pedal meu amigo o negócio batendo batendo quebrou os parafusos o negócio bate fogo vai ver a capa do vídeo é a foto dos remendos que eu fiz eu tinha levado um monte de zip aquelas fitinhas de plástico aqui um salva-vida do ciclista né cara isso foi no primeiro dia cara dali em diante foi só BO na bicicleta do Renato e aí pneu furado Renato câmera de ar ih peraí deixa eu ver tinha uma câmera de ar furada é desse jeito Renato é o tipo do cara que para mim para nada não faça o que o Renato faz seja o mais organizado para a viagem então assim bolsa atrás da do banco é o mais usado uma bolsinha no canote no top tube ali e ali eu gosto de botar ferramenta gosto de botar a parte de cima do quadro então a minha fica boa perto do canote mas tem gente que bota perto do guidom pode ser também perto do guidom ali preso no avanço na mesa e nessa bolsa você vai levar basicamente o que cara aí se eu vou viajar longo assim aí eu levo muita coisa cara eu levo câmera de ar eu levo câmera de ar levo CO2 levo remendo levo bomba de mão então mas assim basicamente são os equipamentos de manutenção manutenção que você vai vai usar ali você distribuiria assim o peso roupa essas coisas que você só vai pegar na pousada você joga atrás do banco nesse que você falou seria sua mala de viagem e o que você pode precisar durante um pedal você vai botar nessa bolsa da frente alimentação esse tipo de coisa você vai jogar no bolso de trás ou vai jogar ali também depende da viagem por exemplo nessas duas nesse nesse percurso que a gente tem feito eu tenho ido com uma mochilinha de hidratação é mas a minha mochila de hidratação na verdade é uma mochila de corrida que ela tem os bolsos aí eu coloco todos os alimentos nesses bolsos e tem um camelback nela também porque minha bike só cabe uma garrafa então se você tem duas garrafas ali no quadro da sua bicicleta garrafa d'água aí se eu tivesse eu nem precisava levar o camelback mas como eu não tenho aí eu levo uma garrafa lá na bike e outra eu vou com o camelback e a comida nessa nossa recomendação de três dias você recomenda pelo menos duas garrafas de água acompanhando a pessoa ou dá pra fazer com uma tranquila não depende do calor do dia cara você vai reabastecendo ao longo do percurso mas não é também em qualquer lugar que você acha pronto pra reabastecer tem bastante tem bastante é isso que o pessoal que tá assistindo aqui que a gente já viu que vai vir fazer é importante aí essa parte de hidratação de lugar pra comprar água bebida comida isotônico coca cola isso tem muito lugar tem muito barzinho tem lanchonete restaurante se o cara der algum BO na bike dele BO que eu digo que coisas consertáveis a gente tem muita oferta de mão de obra de mecânico de bike pelo caminho tem umas oficinas mais simples por exemplo Bom Sucesso tem eu não tô dizendo nem loja top não tem Sumidouro tem Bom Sucesso tem Friburgo tem lojas maravilhosas aliás a parte quando você chega na cidade que você falou de aproveitar a parte urbana ainda tem essa questão às vezes pra você ir numa loja comprar coisas que acontecem com a gente que a gente acaba lembrando aí na viagem da na da 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 começando já varia as ideias aqui da na caminho da estrada real no quarto dia nós tivemos que parar com as bicicletas na oficina mecânica lá em Paraíba do Sul as bicicletas estavam um bagaço cara a minha bicicleta estava dando um BO lá que eu ia ficar na mão cara de cabo de aço arrebentando então a gente aproveitou que chegou na cidade boa e fomos fazer a manutenção aliás ele varia cera então aí dentro desse kitzinho tem cera tem eu levo algo você tem ideia eu levo um vidrinho com algo todo dia no final do pedal ou no dia seguinte de manhã a gente faz uma manutenção na corrente tem que fazer na relação a gente limpa aí escovinha leva uma escovinha algo isso eu até aprendi com o Mauro porque o Mauro que a gente fazia no caminho da fé daqui a pouco o Mauro saca um kit de limpeza de bicicleta que a gente estava com carro de apoio lá também cara sacou um kit de limpeza com vidrão de algo não sei o que eu não trouxe nada cara aí eu comecei a levar entendeu o algo que você está falando é o kit da limpeza porque o algo acho que tem a cera também você falou só a marca eu levo a minha cera é o algo também é o algo que você disse é o desgraçante é é importante também mas assim um que eu recomendaria a cera galera não adianta você passar a cera e sair para pedalar você tem que dar o tempo dela secar porque senão durante o pedal você perde a cera toda a lubrificação vai toda embora as ceras parafínicas né existe eu tenho um foi até o Léo amigo meu que me deu que é o eu esqueci agora a marca mas ele ele é líquido ele é um lubrificante líquido mesmo então ele é muito bom para você usar em dia de chuva em dia de chuva você perde muita cera e para você repor no pedal você meio que está jogando fora aquilo dali que você vai passar aí aquele dali você finish line você cara joga ali e ele vai segurar mais no dia de chuva tudo bem que ele acha que são cara mas ele vai ser é tipo um óleo mas é bacana você ter no cicloturismo você ter um lubrificante desse tipo que você consegue usar na hora e ir embora o finish line tem até tem ele o seco e tem o úmido tem duas opções o finish line o que ele me deu é o úmido é o líquido mas eu achei legal ter geralmente eu levo o iron biker por exemplo uma vez eu levei no primeiro que eu fiz esse segundo eu usei uma uma cera até que eu comprei na São Cristóvão que eu não precisei mas no primeiro começou a ficar estranho eu saquei aquilo dali joguei porque a medida aquela poeira vai impregnando ali na relação ela vai então lama vai ficando mas se chegar no meio da prova passar a cera e sair pedalando na hora que você colocar a cera vai resolver mas ela vai vazar ela vai embora rapidinho porque ela tem que secar para ela para a lubrificada então essa da finish line é uma principalmente se você pegar um igual o Fernando pegou aí tempo chuvoso dá uma segurada legal na relação tem algumas coisas que não são muito tradicionais mas que eu acho importante falar por exemplo silver tape ou então uma fita isolante os próprios fitilhos que você falou fitilho fitilho salvo fitilho tem que ter fitilho salvo eu tenho um alicatinho pequenininho que eu também já tive situação de precisar de um alicate e não ter eu tenho um alicate que fica desse tamanho meu carrega kit de ferramenta com certeza canivetezinho com powerlink hoje em dia a maioria das bikes são boost o eixo passante da maioria não vem com um negócio para você girar você precisa na chave tem que ter o canivete então cara as vezes um pneu furado você tem tudo lá e você fala assim putz eu não tenho a chave para te soltar a roda aí ferrou eu acho que assim quem vai levar um só vai levar eu acho que assim cada um tem que ter o seu pode até combinar mas eu acho que assim eu acho que o cara tem que estar ele tem que se garantir tem que se garantir acho que faz parte da ética do ciclista eu briguei muito com o Renato por causa disso eu falei cara você está sendo você foi ele sabe que eu falei assim com ele você foi irresponsável com a gente com a gente porque eu pedi para vocês fazerem o checklist eu passei a relação para vocês das coisas que vocês tinham que fazer para a segurança de cada um e vocês tem esse checklist no site porque seria uma boa um pdf tudo isso a gente tem para botar a gente tem que incorporar sabe aquele básico tipo assim você seguir esse checklist aqui você está completo não é isso mas assim está aqui uma lista de itens básicos porque às vezes Gustavo a gente tem tanto conhecimento não estou me achando não estou dizendo que a gente conversa tanto e a gente tem as nossas experiências que a gente vai acumulando conhecimento e a gente esquece que às vezes a gente tem pessoas que ainda não tem essa experiência e o cara fica meio perdido às vezes não é irresponsabilidade é simplesmente o cara não se tocou que ele precisava então um checklist do básico é maneiro ter cara isso tudo a gente vai encorpando o site à medida que a gente precisa dar o pontapé inicial já deu em relação ao site eu quero botá-lo no ar que ele já tem as informações básicas para a pessoa agora hoje mesmo o Fernando me deu uma dica super legal o Fernando é o chefe lá do Nova Iguaçu Bike Club ele caiu no dia que a gente estava pedalando ele deslocou o cotovelo lá em Campinas nós tivemos que voltar quase na Cachoeira do Conde de Deus nós tivemos que voltar seis quilômetros com ele até Campinas para ele ser atendido no posto de saúde Campinas que é um lugar desse tamanho distrito de Sumidouro um postinho de saúde lá atendeu de super bem mobilizou o braço dele deu remédio para ele ele falou Gustavão bota a referência do posto de saúde da UPA no site cara do posto de saúde de Campinas no site eu falei cara olha só tem que botar essas informações é muita coisa que você tem que pensar entendeu então assim a gente botando o site vai de pouquinho em pouquinho a gente vai incorporando depois você quer ver uma dica que também é um troço bobo que eu acho importantíssimo a pessoa levar cara kit de primeiros socorros eu não estou falando daquela coisa mais complexa não um band-aid às vezes te salva uma vez a gente fazendo uma trilha ali no parque do Imbuí o Ricardo caiu no avalo ali que ele fez um rasgo aqui na canela que não parava de sangrar se a gente tem uns dois ou três band-aids ali você dá uma apertada naquilo pergunta pro Paim quem salvou ele lá no caminho da fé é foi você me mobilizei a mão dele com atadura o Paim é bruto e o cara pedalou com o dedo quebrado passando marcha com a mão ao contrário muito monstro fazia assim porque a mão não conseguia porrar o dedão mas eu levo eu levo atadura eu levo anti-inflamatório isso vem da corrida de aventura quando eu fazia a corrida de aventura era obrigatório ter o kit primeiro-socorro na tua mochila senão você nem largava você tem mas você vê o Gustavo a experiência é tua vê que é uma coisa que eu nem lembrava que é do nada eu estava e é uma coisa que a maioria das pessoas acredite a maioria das pessoas que vão sair pra pedalar elas não estão pensando assim pô e se eu me machucar ninguém pensa nisso não vai dar tudo certo a gente pensar assim pô pode ser que eu fure um pneu isso daí você pensa mas pensar assim pô vou precisar de um band-aid de um esparadrapo você não pensa nisso mas é isso aí é muito bom a gente sempre tá trocando ideia falando sobre tudo isso né e você acabou de trocar no assunto cara tem que botar lá no seu site isso eu já anoto cara eu chego em casa já anoto tem que botar isso tem que botar aquilo porque a gente não consegue tá 100% o arquivo GPX você já disponibilizou né se a pessoa quiser fazer a rota a gente tem eu já vi que as pessoas estão te procurando procurando o pessoal que tá organizando né e você tem que dar todo o suporte não tem a menor dúvida sobre isso mas a pessoa que as vezes não quer fazer mas tipo ela não precisa te procurar ela consegue pegar esse GPX aonde hoje no Strava no Strava no Instagram nosso do Rota Serra Verde Imperial já tem lá o link fala um arroba de novo aí pra galera arroba Rota Serra Verde Imperial beleza já tem na bio tem o link pro GPX do Strava porque a gente fez o GPX no Strava e no Wikiloc isso é importante também navegação o Fernando relatou isso também eu também percebi que o no GPS o meu é o Garminho dele é aquele Xox se não me engano em alguns trechos onde a mata tá muito fechada o GPS perde o sinal em alguns lugares da rota eu já percebia a rota o GPS subiu pode perder sim o Wikiloc você consegue navegar offline ah é verdade então assim por 40 reais por ano você tem acesso ao recurso de navegação offline dele é o nosso Garmin o seu eu sei que é o mesmo que o meu é o Kenzo não o meu 820 820 ou 830 820 então não sei mas o 530 que é o que eu uso e o 830 que eu tinha antes você consegue fazer o download do mapa do mapa do Brasil inteiro e ele fica offline no teu GPS entendi então acho que solucionaria também mas essa tua dica do Wikiloc é bem bacana o Wikiloc ele tem um é um dos melhores aplicativos de navegação que tem e aí você vai usar no celular pode usar no celular e no Garmin também o meu Garmin tem o Wikiloc ah interessante eu baixei o Wikiloc para dentro dele através do Garmin do da Quick Express não é o Net não é através do Express você faz você baixa pelo Garmin Express e aí depois você transfere ah isso daí você faz um vídeo no seu canal dando um app boa mostrando como faz esse procedimento porque do do Wikiloc você já manda direto para dentro do Garmin porque é importante Gustavo a maioria das pessoas eu não conheço esse procedimento que você está falando e é super interessante você ter um vídeo explicando como você fez você refazer o o sistema ali no computador e tal para a pessoa também entender apesar de que eu prefiro navegar no celular eu estou falando que dá para navegar no Garmin com o Wikiloc mas no celular a tela pode te dar uma navegação muito grande e eu na minha bicicleta eu adaptei a minha capinha de celular ela tem uma tem a bundinha do Garmin colada nela aí eu ponho meu celular no Guidom no próprio suporte e aí eu ligo o Wikiloc eu fico com dois navegadores de uma vez eu fico com o Wikiloc aqui e com o Garmin se não falhar a outra aí vocês já viram né galera incluiu agora mais um equipamento além do celular uma bateria uma powerbank que é um powerbank vai ser importante resumindo se a gente ficar mais meia hora conversando aqui a gente vai achar mais 50 itens que você tem que colocar não tem como carregar tudo é gostoso é gostoso essa logística isso quer falar até essa preparação é maneira você parar você pegar sua cama ali e você começar a colocar as coisas até para uma prova quando você vai viajar para competir a minha esposa ela já sabe que eu estou de bom humor quando eu estou organizando uma viagem eu fico com uma felicidade estar ali catando os negócios botando arrumando vai ser assim vai ser assim que maneiro Gustavo vamos dar uma olhada no chat aqui porque já são 10 para as 10 da noite e foi o que o pai me falou a academia vai mandar a gente embora a academia aqui funciona até tarde aliás galera você que é de Teresópolis e quer malhar vem para a Nel porque aqui na Nel além de ser central você é uma academia gigantesca ótima você ainda tem essa questão do horário que os caras ficam abertos até mais tarde mas a gente tem o nosso horário Gustavo a gente acabou começando a live sozinho então a gente perdeu o tempo aí desculpa galera por isso foi erro completamente meu mas foi até bom que começou a dar uma zebra na GoPro e a gente resolveu nada é por acaso Gustavo nada é por acaso mas vamos lá para a gente finalizar aqui vamos ver o que a galera está falando aqui ó Fernando Barbosa realmente fizemos um checklist de ferramentas básicas quando eu clico aqui troço tampa um checklist de ferramentas básicas é até de deixa eu colocar aqui mais para cá que é o que eu consigo ler da tela só um segundinho galera e até de alimentação fundamental fazer aí o Helder botou aqui ó defina o cicloturismo da seguinte maneira na parte da manhã na parte da manhã o ciclo pedalar e na parte da tarde é o turismo conhecer o destino o importante é curtir o passeio vamos fazer fazer um quatro dias vamos fazer deve ter falado que vai fazer em quatro dias ele está com um planejamento muito bom cara e é o que ele falou mesmo tipo assim o cara também quer ter tempo para ele chegar a morar e ele não é daqui né talvez pelo horizonte para a gente que é da região às vezes você fala assim ah não Friburgo já fui em Friburgo mil vezes mas para quem não é o cara quer pegar e está justo o cara passear ainda mais em carnaval o cara está de passeio mesmo Roberto Machado muito boa live obrigado é por conta disso que a gente fica rapaz você não tem noção da logística que é para montar isso daqui eu estava em Petrópolis hoje trabalhando eu não trabalho com isso daqui isso daqui é o meu você falou que o cara não trabalha está vendo é meu irmão subi correndo cheguei aqui montei tudo Gustavão chegou me viu montando viu a logística que é é gancheira o Fernando botou aqui sugiro incluir gancheira como peça como que eu falei mais meia hora aqui a gente coloca mais cinquenta peças a gancheira cara é algo importantíssimo agora também não adianta o cara ter uma gancheira e não saber colocar se precisar é meio complexo isso aí cursinho de mecânica básica ajuda é aí eu não tenho como falar para você fazer um vídeo mas você pode conversar com o tubarão lá para fazer eu tenho esse projeto com ele imaginei você sempre está à frente Marcos Falcão isso é muito importante checklist de ferramentas e aparatos para o ciclista o Leon botou aqui tem um Garmin Connect e o Connect Q para instalar coisas externas isso aqui isso aqui você instala aplicativos de terceiros né é isso aí estava tentando lembrar isso aí Connect IQ é Helder Primo olha a rota no Wikiloc aí Marcos Paim Alvará está acabando mineiro vai dormir na casinha do cachorro rapaz é mais ou menos isso mais ou menos isso que a coisa eu vou pedir uma vaga lá na tua casa e o Fernando botou aqui Gustavo além da rota em arquivo GPX ele também tem uma rota escrita que ajuda muito para a navegação usei o GPX o guia escrito pelo Gustavo é o celular com a rota offline não então eu fiz um descritivo da rota ah legal isso em um pdf que é legal você baixar para o celular e deixar salvo ali aquele arquivo então assim dependendo vale a pena até imprimir eu já fiz isso porque vai de celular acaba a bateria e tal e aí lá fala tipo assim você vai andar na direção de Sebastiana vai dobrar a esquerda vai pegar em direção a Campo Limpo não tem assim quilometragem eu não consegui fazer nesse nível ainda ainda porque eu fui fazendo de cabeça cara para você ter ideia sentei na frente do computador e comecei a escrever lugar que é asfalto lugar que é terra lugar que é paralepípedo lugar que é vira direita para cá vira esquerda para lá foi um ponto de referência para quem está no local visualizar e falar assim Gustavo falou daquele poste daquela árvore cara chegou antes de chegar no manel do queijo eu falo assim cara antes de chegar você tem na primeira a única subida que tem no trecho de Mariana até o manel do queijo você tem que dobrar a esquerda depois de uma casa com o muro alto tem essas informações desse nível isso aí cara eu vou te falar faz muita diferença porque as vezes o cara está com aquela sensação mesmo tendo o mapa tendo tudo com aquela sensação assim será que eu estou no lugar certo e aí daqui a pouco ele vê uma referência que você colocou lá e aí o cara falou assim não essa referência não tem como eu estar errado aí dá um alívio beleza estou no caminho certo ficou bem legal ficou grande porque eu tive que escrever 235 km bom o Fernando gostou mas ajuda ajuda dá uma segurança isso também vai estar disponível no site também a live foi top parabéns Gustavo a todos os envolvidos na criação da rota parabéns Rotondo pela live Fernando obrigadão cara vamos tentar organizar um dia você vir aqui e conversar como foi a tua experiência dessa rota e assim eu já tinha falado com o Gustavo o que depender de mim do que eu posso do pouco que eu tenho para oferecer é de uma certa forma divulgar como a gente está fazendo aqui e a gente tem que fazer essa rota já é sucesso já é sucesso a gente tem que fazer essa rota crescer porque cara como que Teresópolis como que Petrópolis como que Friburgo não teria uma rota de cicloturismo tipo é só o lugar mais maravilhoso do Brasil para pedalar é só isso que a gente tem aqui como que não tem uma rota cara então assim vamos combinar Fernando um dia você puder vir aqui para apontar a tua experiência o Gustavo tem a experiência dele está aqui falando muito como organizador como idealizador mas é bacana a gente colocar para sentar aqui para falar quem foi lá e fez quem sabe o Helder aqui em Teresópolis quando tiver terminada a rota dependendo da agenda a gente pode tentar também marcar uma live e você vem aqui também Gustavo a gente junta faz uma mesa redonda nós temos até quatro microfones é o nosso limite aqui de gente no podcast o PC não vem mesmo então o carnaval rapaz você acha que o PC vai aparecer comendo solto mas ele está certo tem que cuidar do negócio dele também e aí o Helder botou aqui boa noite moçada foi bom receber mais informações sobre a rota um abraço galera deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui o Helder botou aqui será um prazer então pessoal fechando aqui a conte comigo valeu Helder fechando aqui essa questão do chat se tiverem mais perguntas aí vocês coloquem depois ou mandem direto lá pro Instagram do Gustavo ou da Rota Serra Verde Imperial não tem problema a gente responde no Instagram da Rota Serra Verde Cara sei lá esqueci qual é o arroba a gente vai colocar o arroba de todo mundo ali na descrição do vídeo mas assim qualquer coisa vai lá no meu Instagram também arroba rotondo ou no Instagram aqui do podcast e faz a pergunta a gente repassa pro Gustavo não tem problema nenhum mas Gustavo vamos finalizar por aqui porque já está tarde cara eu queria dizer o seguinte eu estou fazendo essa brincadeira você já sabe porque você acompanha o podcast mas se você pudesse deixar uma mensagem pra quem está cara mais jovem quem está começando na vida na vida esportiva principalmente mas na própria vida que eu acho que o esporte nada mais é do que uma acaba sendo um reflexo da nossa vida também como pessoa né tudo está interligado se você pudesse deixar um recado com essa tua baita experiência de vida que você tem de tudo que você já vivenciou tudo que o esporte te trouxe qual seria o conselho que você poderia deixar aqui gravado pra quem assistir essa live depois eu acho que uma palavra que eu gosto de usar eu já falei isso até pra um amigo nosso aqui de Terezão amigo se permita fazer as coisas se deu o direito de fazer coisas sem ser aquela coisa obrigatória que é o que trabalhar pra ganhar dinheiro pra cuidar da família pra criar patrimônio é eu adotei um estilo de vida que veio comigo desde cedo que eu sempre gostei disso aqui de esporte mas eu tinha a opção de só trabalhar cara eu podia estar só trabalhando enfiando a cara pra ganhar dinheiro pra ficar rico pra tá barrigudo não ter feito nada que eu fiz na minha vida quando o cara fala assim cara, tu é maluco você deixa ele trabalhar pra ir pintar seta sexta-feira tarde você sai da tua casa vai pintar seta no meio do mato ou então você deixa ele ficar com a sua família e outra coisa os tempos a hora que eu tô com a minha família é uma hora de qualidade é a hora que eu tô dando atenção pra eles a hora que eu tô no meu trabalho eu tô concentrado no meu trabalho pra fazer o meu melhor mas eu me permito fazer coisas que me fazem bem que me alimentam que me geram um bem-estar pra fazer as outras coisas bem também então o esporte ele te proporciona um bem-estar que ele afeta positivamente na tua vida relacionamento nós ficamos amigos há quanto tempo? tem pouco tempo nós somos amigos cara, quantos amigos eu já fiz na minha vida na vida do esporte e aquele amigo que você fala assim se você encontrar com aquele cara fulano 10 anos depois parece que a gente tava junto que a gente viveu coisas muito bacanas ali momentos muito bacanas no esporte e na minha vida de modo geral mas no esporte é muito nítido isso pra mim então assim a gente tem que trabalhar a gente tem que estudar a gente tem que crescer profissionalmente tem que ter família tem que dar atenção pra família família é prioridade religião é prioridade cuidar da saúde é prioridade cuidar da saúde é prioridade então assim permita-se achar alguma coisa procura alguma coisa se permita curtir aquela coisa não fica se cobrando pô, tô deixando trabalhar pra poder pedalar tô deixando cara, tem tempo pra tudo dá tempo pra tudo e faça isso na tua vida você vai ver como é que a tua vida melhora fazer coisas que acrescentem não só pra você pros outros também eu vejo isso tudo isso que eu fiz ao longo da minha vida além de ser porque eu tô feliz de estar fazendo eu sei que eu tô agregando muito na vida das pessoas fazendo isso então a minha a minha intenção é essa também o que eu acho que é bom pra mim eu acho que pode ser bom pra você eu quero que você talvez se você quiser se você se permitir você desfrute disso também mais ou menos essa ideia que eu passo então permita-se permita-se e use filtro solar Gustavão olha só cara deixa eu te falar uma coisa agora é a hora do baba-ovo mas assim cara eu precisava falar isso pra você e assim eu falo isso várias vezes pra você eu sou teu fã como você falou a gente se conhece não tem tanto tempo mas eu digo pra você que pra mim parece que eu te conheço cara desde sempre é engraçado é engraçado como o vínculo de amizade é muito forte que a gente faz em tão pouco tempo quando tá envolvido com o ciclismo com a bike especificamente talvez por conta desse coleguismo que a gente precisa ter precisa ter quando a gente tá ali somos só nós nosso grupo no meio do pedal no meio de uma estrada sozinho mas eu vejo em você cara um camarada muito focado em fazer o bem em fazer o bem em relação a coisas que você acredita coisas que no final das contas fazem bem pra outras pessoas então assim se tem uma coisa se tem uma característica que eu não vislumbro em você é o egoísmo pelo contrário eu sempre vejo você se doando pra fazer desafios organizando viagens organizando os pedais organizando tudo e organizando a rota valorizando o ciclismo na cidade então assim você é um cara que eu tenho sim como referência em Teresópolis eu sempre te falei isso e eu falo isso em público aqui e assim eu falo assim é hora babar ovo mas na verdade não é uma babação de ovo é a realidade é o que eu realmente vejo em você e assim cara se eu conseguir ser mais a frente a metade do ser humano que você é pra mim eu já estou satisfeito então obrigado pela tua presença aqui e sabe do jeito eu vou até chorar nada que isso brigadão mesmo pela tua presença e pessoal obrigado pela audiência tamo junto semana que vem tem mais e a gente divulga o convidado mais a frente e vem na roda com a gente beleza um abraço obrigado turma boa noite tchau tchau